Altas, toda a população que nos assiste, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, desejar boa sorte ao vereador Carlos Alberto, bom retorno a essa casa, que V. Exª continue fazendo esse brilhante trabalho que vem realizando na frente da nossa cidade. Seja bem-vindo. Em nome de Deus, declaro aberta a décima reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Legislatura 2017-2020, na data de 16 de 4 de 2019. Convido a todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade e raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafie o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, ó batata salve salve Brasil um sono intenso raio líquido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu desonho líquido A imagem do cruzeiro desplodece Gigante pela própria natureza Esmero, esporte, pago e do colôs E o tempo do Espírito e sangue adeça Terra adorada Entre outras milas do Brasil Oh, pátria amada Os filhos deste som Espanha, gente Pátria amada, Brasil Pátria amada Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, oh Brasil, florão da América Iluminava o sol do novo mundo Do que a terra Mais carida Deus que sonhos lindos campos tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida não canseio mais amoros Nossa vida não canseio mais amoros E o tempo do Espírito e sangue adeça Terra adorada Entre outras milas do Brasil Pátria amada Os filhos deste som Espanha, gente Pátria amada, Brasil Pequeno expediente Leitura da mensagem bíblica Vereador Joel da Silva de Carvalho Boa noite, senhor presidente Colegas e as colegas vereadores A todos os servidores desta casa Ao público presente A todos os internautas E patrocínio Cidade Meio Rural Boa noite a todos Vamos fazer uma leitura No livro de Jó No capítulo 28 Onde fala A verdadeira sabedoria É dom de Deus Mas aonde se achará a sabedoria E onde está o lugar do entendimento O homem não conhece o valor dela Nem se acha ela na terra dos viventes O abismo diz Ela não está em mim E o mar diz Não está comigo Não se dá por ela ouro fino Nem se pesa prata em câmbio dela O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir Nem pelo precioso Onyx Nem pela safira O ouro não se iguala a ela Nem o cristal Ela não se trocará Por joia de ouro fino Ela faz esquecer o coral e o cristal A aquisição da sabedoria É melhor que a do de pérolas Não se lhe igualará O topazio da Etiópia Nem se pode avaliar o ouro puro Donde vem, pois, a sabedoria E onde está o lugar do entendimento Esta encoberta aos olhos de todo ser vivente E ocultas as aves do céu O abismo e a morte indizem Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama Deus lhe entende o caminho E ele é quem sabe o seu lugar Porque ele prescruta até as extremidades da terra Vê tudo o que há debaixo dos céus Quando regulou o peso do vento E fixou a medida das águas Quando determinou leis para a chuva E o caminho para o relâmpago dos trovões Então viu ele a sabedoria E a manifestou Estabeleceu-a e também esquadrinhou E disse ao homem Eis que o temor do Senhor é a sabedoria E o apartar-se do mal é o entendimento Chamada inicial E o apartar-se do mal é o entendimento Oelse é a sabedoria A discussão da ata da nona reunião ordinária encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura de correspondências e comunicações. Não temos. Gostaria de convidar o secretário municipal de saúde, Humberto Donizete, para que possa fazer o assento aqui na mesa. Gostaria também de cumprimentar o jovem Rony Reis. Gostaria também de cumprimentar o jovem Rony Reis. Apresentação sem discussão de proposições e encaminhamento às comissões permanentes e pertinentes para a emissão de parecer. Com a palavra, a vereadora doutora Neuza Mendes, líder de governo. Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, de uma forma muito especial. Quero cumprimentar e agradecer a presença do nosso secretário de saúde, Humberto Donizete. Sua esposa Neuzinha, pessoa que muito bem tem conduzido. O IPSEM. Muito obrigada pela sua presença. Públicas faz presente, imprensa. Senhor presidente, especialmente com base no artigo 197, inciso 3, da Resolução 55, 2017, viemos aqui para requerer a votação em regime de urgência do processo de lei 287, barra 2019, PL 23, 2019, o qual denomina de André Ulisses de Souza, o Centro Comunitário de Macaúbas de Cima e de outras providências, de autoria do senhor prefeito. Tal pedido se encontra com nove assinaturas dos colegas vereadores. Aproveitando a minha fala, senhor presidente, eu gostaria, em respeito aos trabalhos do nosso secretário de saúde, pedir a inversão da pauta, porque a gente bem tem conhecimento, que as nossas reuniões têm delongados até a zero hora, então, gostaria de pedir a inversão da pauta. O regime de urgência do processo de lei nº 287, barra 2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. A solicitação da vereadora doutora Neuza Mendes, vida de governo, para a inversão do grande expediente, encontra-se em discussão. Com a palavra do Paulo Roberto Santos. Boa noite, presidente, caros colegas, imprensa presente. Primeira coisa, presidente, o secretário foi convocado para vir aqui ou ele veio de convidado? O que que é? Ele foi convocado? O secretário já tinha sido intimado a comparecer aqui na Câmara de outras vezes, e o secretário tem uma viagem na próxima semana e me solicitou e eu convoquei o secretário para que viesse na reunião de hoje. É que eu sou contra essa inversão da pauta. Eu acho que a gente deveria primeiro aqui passar a nossa pauta e depois sim ouvir o nosso secretário. Isso aí é a minha opinião. Eu sou contra essa inversão da pauta. Eu já estou falando aqui primeiro que eu sou contra. Eu vou colocar em votação. A solicitação da vereadora doutora Neuza Mendes encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. São três votos contrários e nove votos favoráveis. Com a palavra o vereador Tiago Maragori. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, o secretário de Saúde, doutor Humberto Donizete. Um prazer em recebê-lo. A imprensa, a todos os meus colegas vereadores e vereadoras, ao público que se faz presente, aos meus patrões que estão me assistindo, que é o povo, a sociedade, o patrocinense, para quem realmente eu trabalho e devo satisfação. É um prazer enorme estar aqui defendendo o povo. Deixar claro que meus patrões é o povo. Só para justificar, eu gostaria que tivesse votado o requerimento primeiro. Temos que respeitar, claro, porque as discussões aqui estão passando, além do que está na pauta, e elas estão se alongando até tarde da noite, mas votei contra só porque eu queria que aprovasse ou negasse o requerimento de informação, tendo em vista que eu sou autor das alegações, principalmente da minha fala no Facebook, então eu preciso dessas informações, que futuramente, mais para frente, eu posso ser, inclusive, interpelado judicialmente. Então eu preciso das informações que se constam nesse requerimento de informação, tendo em vista que eu estou na minha função legislativa, de fiscal, defendendo o povo. Mas é só para justificar que o meu voto era contra, e faço questão de ouvir o nosso secretário. Eu vou aproveitar a palavra de V. Exª, com relação ao delongamento das reuniões, e pedir aos nossos vereadores que, nas indicações, não tem discussão, somente justificativa da indicação. Com a palavra, o vereador Ricardo Balila. Boa noite, Sr. Presidente, boa noite ao público presente. Em nome da Neuzinha, eu quero cumprimentar todos do plenário, todos os meus colegas vereadores. Ao nome do Renato Ferreira, que é o contador da DICOM, eu cumprimento todos os internautas, e todos os que estão assistindo nós aí no Facebook, na internet em geral. Presidente, foi tocado no assunto do requerimento, isso é muito importante, e já me faço, a meu voto no requerimento, respeitando aos demais vereadores, já é contra, com certeza é contra, haja visto que, ainda bem, que o secretário de Saúde esteve presente na ordinária, porque foi levantado nas redes sociais várias questões, inclusive eu estou com o requerimento aqui, e isso é claro que não poderia ficar, passar em vão. Então, já falo para todos, que o meu voto é contra o requerimento do vereador Tiago Malagoli, está certo? E que o mais importante de tudo, é nós termos a transparência, que é o governo, que esse vereador já falou na outra reunião, e fala novamente, que é um governo que assina embaixo, e reconhece firma do governo, está aí a prova para todos os patrocinenses verem, que o nosso secretário de Saúde não se furta das responsabilidades, e o mais importante de tudo, que essa viagem vem na hora mais abençoada do mundo, que é o dia 23, que não pôde ser, vir até a reunião, porque foi convocado para o dia 23, inclusive, até para falar do pronto-socorro, que hoje foi assinado, hoje foi aberto, hoje a carta convite, hoje, lá dentro da prefeitura, do pronto-socorro, para todos saberem, que vai sair ainda nesse governo, que é o mais importante que tem, então eu já falo para todos, que eu voto contra o requerimento, e que o mais importante, que ele possa sim, o secretário de Saúde, Humberto Donizete, esclarecer, para toda a sociedade patrocinense, todas as questões levantadas, pelo vereador Tiago Malagola, isso é o mais importante, é o que eu acho importante, é isso, por quê? Porque está na pasta, tem que responder, e a população não pode ficar, Deus dará não, tem que ser esclarecido, e peço, que todos os vereadores, se atentem para as questões, que nós possamos, sugar todas as informações, porque o povo, não pode passar, por essas desavenças, que eu acho o seguinte, nós já estamos começando a reunião, já com requerimento, proposital, político, levando para o lado, que não é o lado da reunião, mas, pois bem, o mais importante de tudo, é que o secretário veio, para poder nos informar. O Instituto do Processo de Lei nº 284, barra 2019, de 21 de 2019, altera a Lei nº 3.522, de 2002, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM, revogando a Lei nº 4.716, e da outras providências, o autor é o prefeito municipal, Processo de Lei nº 294, barra 2019, denomina de Praça Ivani Cândida Esteves de Paula, o logradouro público, que se especifica, o vereador é o Ricardo Balila, Processo de Lei nº 295, barra 2019, institui o programa Voa e Bike, no município de Patrocínio, em Minas Gerais, o autor vereador Ricardo Balila, Processo de Lei nº 296, barra 2019, dispõe sobre a participação de estudantes, em reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Patrocínio, em Minas Gerais, e da outras providências, autor vereador Ricardo Balila, Processo de Lei nº 297, barra 2019, denomina de Guilhomar Eustáquia Pereira de Souza, a cantina localizada na Escola Municipal Francisco Alves Pereira, no município de Patrocínio, autor vereador Valtinho do Jandaia, Processo de Lei nº 298, barra 2019, cria o Banco de Medicamentos do município de Patrocínio, autor vereador Valtinho do Jandaia, Processo de Lei nº 299, barra 2019, institui a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos, e da Outras Providências, autor vereador Valtinho do Jandaia. Eu gostaria de retirar da pauta o processo de lei nº 293, barra 2019, para melhorar o projeto. Com a palavra o vereador Tiago Malagoli. Gostaria também de retirar o processo de lei 292, barra 2019, e gostaria que, enquanto eu tive a solicitação de todos os cartorários, para fazer uma reunião, e assim que eu fizer a reunião, eu comunico à Edna para colocar em pauta. Então, eu peço que nem coloque na pauta na próxima semana, e que retire de pauta a minha solicitação. A solicitação do vereador Tiago Malagoli encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Grande expediente. O secretário municipal de saúde, Humberto Donizete. Boa noite a todos. Eu já tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. Cumprimento aqui o doutor Ari, que não tive a oportunidade de cumprimentá-lo quando cheguei. Cumprimento os demais vereadores, a população que acompanha aqui esses trabalhos através da internet. A imprensa, de um modo muito especial, em nome do nosso decano, Zé Maria. Cumprimento aí a minha esposa, que faz presente junto comigo. E dizer que é uma alegria, né Tiago? Uma satisfação muito grande. Nós que somos egressos aqui dessa casa, aqui saímos e não deixamos só companheiros, mas principalmente grandes amigos. Fizemos uma história aqui nessa casa. E hoje estamos aí, estamos nessa pasta da Secretaria de Saúde, onde tem todas as dificuldades, todos os desafios que têm que ser vencidos, principalmente numa situação de um país, de um estado, onde as dificuldades e a falta de recursos sempre têm atrapalhado todos os projetos, piorado a qualidade de vida das pessoas. Mas hoje, depois de um ano e dois meses, eu posso estar aqui, nessa casa, onde sempre estive trabalhando, compartilhando com os nossos companheiros, dizer da felicidade de poder estar secretário. Quando nós entramos lá, né Paulo Alberto, a gente tinha apenas o conhecimento de gestão. Eu digo para vocês que saúde é uma coisa que, por mais que você faça, você tem dificuldade, mas sempre esperando que o trabalho é que faz você aprender a fazer as coisas. E sempre esperando um dos maiores ministros da saúde, que nem da área da saúde era, que é o Zé Serra, um economista, que demonstrou para o Brasil e para o mundo, que se você quiser e tiver determinação e trabalhar, você consegue, inclusive, trabalhar na saúde, onde ele pôde trazer e fazer história neste país, trazendo o projeto de saúde da família, abrindo as patentes e trazendo para o Brasil o genérico. Ou seja, são situações que ficaram marcadas e que, inclusive, hoje eu que estou na área, às vezes tenho dificuldade de saber quem é o ministro da saúde, o nosso secretário da saúde do estado, já em dois meses já trocaram, eu participo da região, Araguari já está no quarto secretário, Monte Carmelo, desculpa, Coromandel no terceiro, do Passeguara no terceiro, Indianópolis no quarto, ou seja, realmente demonstra que é uma situação difícil. Mas ela se torna fácil quando você tem uma determinação. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Não sou dono da razão, não tenho todo o conhecimento necessário, mas não falta a vontade de trabalhar e, principalmente, a austeridade e fazer com que não seja argumento para o gestor que falta dinheiro ou falta recurso para estar proporcionando uma saúde melhor. O que nós temos que ter é iniciativas, atitudes, e isso nós estamos fazendo ao longo desses dois anos e temos a felicidade de ver que as nossas decisões, os nossos planejamentos, aliados a uma equipe magnífica técnica que nós temos e aqui eu quero render minhas homenagens e os nossos cumprimentos a todos os colaboradores da saúde, os quase 800 funcionários, que nós pudemos impregnar, empregar naquela secretaria o nosso jeito de trabalhar e tivemos o retorno, a reciprocidade de todos e aí nós estamos conseguindo fazer muita coisa com muito menos em relação aos municípios. Hoje, saúde, para quem não sabe, e aqui eu quero, inclusive, deixar um recado, você acompanha na internet, no portal do Ministério da Saúde, você tem todo o conhecimento do que está acontecendo aqui em patrocínio, o que está acontecendo em Patos, o que está acontecendo em Araguari. Só para vocês terem um exemplo, nós tínhamos um agente comunitário de saúde que saiu aqui de patrocínio e foi, salvo engano, para Rio e Paranaíba ou Carmo e Paranaíba. E ainda não tinha dado nem tempo da equipe baixar ele no sistema, no dia seguinte eu estava recebendo uma notificação do Ministério da Saúde por que que esse agente estava com dupla cadastro, ou seja, tinha chegado em Rio e Paranaíba, sido admitido como agente comunitário, então no que nasce, ou seja, você praticamente tem um corredor com poucas opções de sair, mas você tem que ter planejamento. E isso tem dado para nós este retorno. Nós tivemos a felicidade de fechar o ano de 2018, quando você compara ao ano de 2016, nós temos um gráfico aqui, o crescimento, nós saímos de um atendimento de 150 e poucos mil procedimentos mensais em 2016 para 276 mil procedimentos mensais no ano de 2018. um crescimento de 84%. Tudo isso graças ao trabalho de todos e principalmente da Câmara, que quando precisou, as questões que dependem daqui para aprovarem, nós nunca tivemos dificuldade. E esse número que eu mostro é do DataSus, se alguém depois quiser, eu posso estar orientando, como entra no site, que se você quiser, você faz até um comparativo com as demais cidades. Eu nunca gostei de comparar com cidade que está pior. Né, Tiago? Nós sempre falávamos aqui, você tem que comparar com o melhor. Mas se você ver a cidade vizinha de Patos de Minas, de Araxá, de Araguari, nesse site, está exatamente o contrário. Então, isso nos deixa, pelo menos, tranquilo de que os nossos posicionamentos, o nosso trabalho, tem mais acertos do que erro. Então, eu quero, assim, só deixar essa mensagem de agradecimento, a mensagem de compartilhar com cada um dos senhores e senhoras vereadores, que a nossa cidade, pelo menos, se não está muito melhor que a gente gostaria, mas nós hoje podemos estar entre as melhores de Minas Gerais e do país. E aí, nos deixa felizes, né, Tiago? Nós sempre falávamos aqui, não aceitávamos comparar o patrocínio com o pior. Nós sempre gostaríamos de comparar com o melhor. E hoje, o patrocínio está sendo modelo. Nós tivemos um dia aqui que ficou o dia inteiro a equipe de Araguari vindo para cá para saber como é que nós estávamos fazendo, como é que estava sendo a contratualização nossa com a Santa Casa, porque lá também eles têm essa dificuldade. E não me pediu o segredo, desculpa até usar o nome, o Luiz Carlos Capuano hoje está morando, tem negócio em Patos de Minas. Ele mandou um WhatsApp um dia desse, que ele estava com o subsecretário de saúde, que queria fazer uma visita para saber como é que a gente estava conseguindo fazer atendimento, que lá nem dinheiro para pôr nas ambulâncias para rodar não tinha. Falo isso aqui, nós estamos de acordo com a determinação do prefeito, tem que fazer muito com pouco. Então, estamos à disposição. Então, isso deixa a gente extremamente feliz. Então, a gestão, o planejamento, era importante. E, adentrando ao requerimento, Tiago, eu concordo com Vossa Excelência, inclusive conheço do regimento, mas uma vez que o requerimento foi publicado no jornal Gazeta, eu tive a oportunidade de vê-lo, o jornal, ontem. E eu estava marcado para vir na Câmara, eu estava marcado para vir na Câmara na próxima terça-feira. e eu já havia pedido uma dilação de prazo. Gente, é muito triste eu ter que pedir de novo uma vez que eu vou viajar. Já que pipocou mais um assunto, acho interessante eu ir lá, que a gente pode ficar à disposição, como eu estarei, quero estar aqui à disposição para responder aquilo que for possível, o que eu não conseguir, a gente se compromete a responder. Inclusive, o próprio requerimento, eu trouxe as respostas, porque ele foi público, ele se tornou público a partir do momento que foi publicado no jornal. Então, é esse o motivo da nossa antecipação, não tem problema nenhum, não tem dificuldade, não temos preocupação com o que diz, mas eu acho que é muito bom quando você pode vir e pelo menos ter oportunidade de passar o outro lado dos fatos. Porque a casa está cumprindo do seu papel, eu sei exatamente que esse é o papel, é o dever do vereador, não só de registrar, mas principalmente fiscalizar. Agora, a fiscalização também, ela requer um olhar dos dois lados, principalmente quando você leva para a mídia. Hoje, a maior ferramenta de divulgação, de transparência, é a internet, é as redes sociais. Só que, infelizmente, no Brasil, a internet ainda está cheia de ódios e amores. Tanto é que os principais órgãos de imprensa do país criaram-se o fake ou o fato. Vocês vejam aí que hoje todos estão filtrando exatamente porque ela começou a tomar uma certa proporção que quando é verdade é muito bom, mas quando não é verdade e alguém que não tem o contexto simplesmente vai impulsionando, vai dando a sua opinião, às vezes até sem conhecimento. E é bom que a gente possa também trazer a nossa versão porque a partir daí quem quiser manifestar manifesta-se de acordo com os dois lados e aí, consequentemente, nós vamos poder aprofundar num comentário mais real e dentro do contexto daquilo que estava. Se eu puder começar, eu estou vendo o Tiago que está pedindo. Pode? Tá. Então, gente, dentro desta gestão, deste planejamento, a primeira coisa que nós percebemos e tentamos implantar e graças a Deus está bem evoluído, mas ainda não está do jeito que precisa porque nós temos até a questão cultural. Essa questão que a população ainda tem fila, tem ficha, eu fui lá, não me atendeu, quer dizer, nós hoje, nós estamos buscando desburrocratizar, melhorar o serviço. E quando nós entramos na secretaria, o primeiro, a primeira atitude de nossa foi analisar o que nós tínhamos para poder fazer com o recurso que era permitido. E a Santa Casa de Patrocínio, 85% da sua receita, isso está lá nos balanços da Santa Casa, é proveniente do atendimento do SUS. Consequentemente, ela é a maior prestadora do município. Então, não tem como você ver o município sem a Santa Casa ou a Santa Casa sem o município. e nós ainda somos felizes que tem uma Santa Casa muito bem gerida. Até aqui, louvo e agradeço alguns parlamentares que têm, inclusive, conduzido emendas para essa Santa Casa, fazendo realmente de uma forma bastante plausível, porque é um órgão que precisa, sim, da nossa ajuda. Está muito bem conduzida hoje pelo Zé Carlos Dias, que inclusive foi reconduzida ao cargo. Na superintendência, o Augusto, são pessoas que estão empregando naquela entidade realmente uma gestão profissional. E aí nós temos que, inclusive, cumprimentá-los, parabenizá-los e mostrar da grandiosidade que é essa Santa Casa. Mas o problema com a Santa Casa sempre é falta de recursos. Eles sempre estão buscando e precisando de recursos. E o primeiro passo, a primeira visita que eu recebi, ainda quando era o Morato e a Ana Lúcia, respectivamente, provedor e superintendente, secretário, nós temos que dar um jeito, precisa de arrumar dinheiro, o município tem que contribuir mais. E aí a gente vai descobrindo que a secretaria, que a REI 8080, ela só permite você comprar serviço do SUS ou então de prestadores particulares que não tenha a entidade filantrópica que está oferecendo esse serviço. E que a grande quantidade era a Santa Casa. E descobrimos que o recurso que vinha do Fundo Nacional da Saúde, ou seja, do Ministério da Saúde, ele vinha, professora Alexandre, totalmente para a Santa Casa. O recurso, o valor exato que chegava simplesmente repassava. Independentemente do que estava sendo executado. Existia um contrato, aí nós chamamos, aí já começou na gestão do Zé Carlos, nós vamos fazer o seguinte, nós podemos até ajudar a Santa Casa, mas a Santa Casa também tem que ajudar o município. Nós precisamos de quantificar a capacidade instalada da Santa Casa em cada segmento, em cada procedimento, eu quero que vocês me passam um relatório. Eu posso atender X cirurgia, eu posso atender tantos ultrassom, eu posso atender tantos e, tanto aquilo. Feito isso, nós vamos fazer uma distribuição do recurso por procedimento, por produção, porque aí quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão receber, consequentemente, melhor será assistido e mais pacientes vão estar sendo atendidos. É isso, não tem receita de bolo, foi isso que fez com que nós crescessemos o nosso atendimento. E, através deste, deste contrato, nós passamos a usar mais a Santa Casa para que ela pudesse dar uma contrapartida maior, ela ter a sua receita necessária e você sabe, se você recebe o que faz, você vai cutucar lá e tem que fazer. Só para vocês terem um exemplo, quando nós assumimos, estava em torno, Tiago, ali de 32, 29 cirurgias eletivas por mês. Também são dados do Ministério da Saúde. Hoje nós não fazemos menos de 62, em torno de 70, ou seja, praticamente dobramos este procedimento e compramos outros serviços. Damos um complemento nas cirurgias eletivas, dentro daqui que preconiza o SUS, e passamos, como todas as outras áreas, como todas as outras especialidades, também comprar a neurocirurgia da Santa Casa, ou seja, o plantão de neurocirurgião. Isso eu estou dizendo, Tiago, para a gente já ir entrando na questão. Mas não foi só este, dentro deste planejamento, e aqui está um médico, inclusive, de dentro da Santa Casa, ele sabe, nós fizemos parceria com a residência médica, onde hoje o próprio município repassa um pouquinho para ajudar, essa residência, ela consequentemente, ela ajuda, porque o dia que eu tenho um residente ampliando o atendimento lá no Enéas, ampliando o atendimento no Serra Negra, são mais pessoas atendidas, consequentemente, o nosso gráfico de atendimento sobe, então são parcerias, são planejamentos que precisam ser feitos para melhorar. Nós não fizemos horas nenhuma, nada para piorar. E os números estão mostrando que a gente está no caminho certo. Outra grande mudança que nós fizemos, e que isso está dando assim, uma, eu diria assim, foi muito bem recebido a porta aberta aqui em Tauari, que é médico e sabe, para gestantes. O que que acontecia? A gestante, se ela tinha um problema gestacional, ela ia lá para o PS, atendido por um clínico geral, e ficava lá aguardando uma possibilidade de subir para a Santa Casa. Dentro deste contrato, deste novo contrato, nós abrimos a porta, ou seja, hoje nós pagamos, é lógico, tem a contrapartida do município, a gestante, qualquer momento gestacional, independente de início ou final de gravidez. Se é problema gestacional, ela já não se, ela não passa mais lá no pronto-socorro. Ela tem porta aberta direto na Santa Casa, e a Santa Casa tem que prestar o serviço de ginecologia ou de obstetra na hora. E isso está acontecendo, gente, vocês não sabem a melhoria, o ganho substancial que foi exatamente para essas mulheres. Está aí o Ari, depois ele pode me questionar qualquer outra situação, mas o que eu estou querendo dizer com isso, sabe Tiago? É que essas mudanças, elas precisam ser feitas. Às vezes, muitas delas são entendidas, outras nem tantas. Mas os números e os atendimentos estão nos norteando de que nós estamos no caminho certo. ontem e anteontem, não vou dar nome, porque nome de paciente, nossa excelência que é advogada, nome de paciente é privativo, só cabe ao próprio paciente. Mas ontem e anteontem mesmo, nós tivemos dois casos de transferência imediata que foi atendido pelos neurocirurgiões da Santa Casa, que foi um caso de um aneurisma e um caso de um trauma de coluna. depois eu tenho aqui, posso mostrar para vocês que eu não posso divulgar, mas eu posso mostrar. Então, para vocês verem o seguinte, está funcionando bem. E uma coisa, antes da gente adentrar em qualquer discussão, resposta, eu gostaria assim, deixar, se possível, bem claro e se não for possível nessa primeira hora, que a gente não saísse daqui sem essa nítida convicção. Não parou, não interrompeu e não diminuiu horas nenhuma o serviço de neurocirurgia no município. Não. O que aconteceu é que com essa contratualização, para melhorar a receita da Santa Casa, para ter um parceiro encostado, hoje, o plantão, 24 horas por dia, inclusive, sábado, domingos e feriados, são feitos pelo corpo de neurocirurgiões da Santa Casa, que pode ser qualquer um deles, desde que seja do corpo clínico da Santa Casa. Hoje, nós compramos o serviço da Santa Casa, por que isso é interessante? Porque até a média complexidade, vamos entrar um pouquinho aqui na tela, até a média complexidade, a Santa Casa resolve. E se você tem o próprio prestador dentro da Santa Casa, ele que vai decidir, aí é conduta médica, não, essa situação é para a Santa Casa, já está ali dentro, já resolve. Não, isso não é para a Santa Casa, aí já tem um encaminhamento direto. E com o advento do SAMU, não só na neurocirurgia, mas em todas as outras especialidades, da maioria das vezes, quando é, que se está rigorosamente dentro do fluxo, quando é alta complexidade, nem no pronto-socorro, nem na Santa Casa vai. Dou um exemplo para vocês, há pouco tempo, teve um acidente de uma moto ali com uma caçamba perto do raios, fratura exposta. A hora que eu corri no pronto-socorro para saber quem que era, a pessoa já estava chegando na UFO. Ou seja, o serviço de médico do SAMU chegou na hora, já deu o primeiro atendimento, e a pessoa já foi encaminhada. Aquela velha história, que tinha que ligar para o Tiago, para a Neuza, para o Ari, para o Bebel, para a Adriana, para ajudar a vaga, ela é automática, porque o SAMU é vaga zero. Para quem não sabe, vaga zero é o seguinte, tem que receber, e está recebendo. Esses casos, hoje, graças a Deus, nós não temos dificuldade nenhuma. É lógico que você faz um fluxo uma hora ou outra, fura, mas isso nós ainda temos uma janela de quatro a seis horas, se furar o plantonista, diagnosticar que realmente aquilo não era para o pronto-socorro ou para a Santa Casa, nós ainda temos o direito de acionar o SAMU e levar na hora. Então, isso, gente, tem evitado sequela, tem evitado o óbito. Vocês não sabem, e eu aprendi isso depois que eu estou, o que é você dar um atendimento de urgência imediato. Quando o médico chega e já aplica a medicação, já reanima o paciente e já sai com ele imediatamente para onde deve ser encaminhado. Então, Tiago, o que aconteceu é o seguinte, nós não tiramos, não cortamos. O serviço atual venceu-se o contrato no dia primeiro de março e a partir daí começou-se essa nova sistemática que está funcionando igual, vou dizer melhor até para não exagerar, mas está funcionando da mesma forma. E outra coisa que é estatístico, e aí não adianta a gente discutir, na situação da neurocirurgia e neurologia, 80% é clínico, é uma cefaleia, é uma dor de cabeça forte, que isso resolve inclusive em patrocínio. Hoje, nessa situação também, nós temos 24 horas por dia, inclusive, sábado, domingo e feriado, o doutor Zé Brás e a doutora Fernanda, que faz parte dessa, desse plantão. Então, eu estou dizendo tudo isso, gente, para tirar, sim, nós podemos questionar qualquer outra situação, mas para tirar e ficar patenteado de vez, inclusive, com este disse, me disse, das questões das redes sociais, de outras pessoas, não tirou, não diminuiu horas nenhuma. A partir do momento que precisa tem o serviço. Então, assim, e graças a Deus, isso está dando uma condição da Santa Casa superar as suas dificuldades, ter um faturamento melhor, dar uma contrapartida melhor para o município e quem sai ganhando é exatamente o paciente. E aí, se o presidente quiser, eu já posso ir adentrando aí as respostas, como é que você quer que funcione, Tiago, Vossa Excelência, você quer, assim, para, independente de aprovado ou não, eu gostaria de estar fazendo as menções, as dúvidas e as indagações, ou dentro dessa explanação, se tiver algum questionamento. Então, se não tiver, nós vamos adentrar com a palavra do Tiago Malagua. Peço permissão para manifestar sentado. Há uma questão manifestar em pé mesmo. como diria, eu nem sei como falar, Bebê, porque 90% de eu estar aqui ou sem, eu aprendi conselhos, eu não nego para ninguém, sabe? Hoje eu falei, puta que pariu, o governo me apertou, mandou o professor lá para poder falar com o Tiago, então, é difícil, então, mas assim, nós estamos aqui profissionalmente, lógico, eu sempre te respeitei, te respeito muito, você pode ter certeza absoluta disso, você sabe o exercício do meu mandato, você sabe da forma que eu trabalho, da forma que aprendi com você a trabalhar, inclusive, nessa casa, meus colegas estão aqui de bancada que pôde acompanhar e sabem que 90% eu aprendi com você, da fiscalização, de ser aguerrido, de cobrar, de defender o povo, enfim, consegui agora recentemente bacharelar depois de muito tempo, comecei junto com você em 2010, passei muitas dificuldades, mas graças a Deus consegui bacharelar, após agora o meu casamento estar chegando aí sábado, após eu chegar de viagem aí da lua de mel, eu já vou me dedicar ao estudo, eu também sou contra o decreto do Bolsonaro, de que o advogado, né, não possa fazer a carteirinha do OAB, eu sou contra, eu acho que ele tem que prestar o OAB, e se Deus quiser eu ainda quero prestar e com a benção de Deus poder ser uma advogada igual a Vossa Excelência, mas o que eu levantei e o que eu recebi foram, eu não queria nem falar o nome para poder não expor também, foram o que eu coloquei no vídeo lá, foram questões que o médico que ia atender, não tinha o título, enfim, eu acho que eu coloquei tudo lá, mas para a gente não entrar nesse assunto, no detalhe, porque eu escutei aqui agora inclusive do meu colega vereador Ricardo Balena, não, a verdade vai ser dita aqui, então a sua palavra sobrepõe a minha, eu acho que não é, nós todos somos iguais, né, nós todos aqui somos iguais, então a minha palavra tem a mesma veracidade da sua, então o que eu queria nesse momento era que o requerimento de informação possa ser votado, que eu possa ter acesso a documentação dos fatos que aconteceram, dos valores que aconteceram, porque eu falei valores e os valores estão aqui no portal da transparência, eu citei um valor de 135 mil reais, eu citei vários valores, esses documentos estão aqui, são documentos em anexo, então assim, amanhã chega aí, por exemplo, vai lá um vereador, coloca a fala do vereador Bebé aqui e fala, foi lá e desmentiu o Tiago e tudo que o Tiago falou é mentira, então eu preciso trabalhar com documentos, tendo em vista que eu puxei informações, eu já tive acesso aqui, inclusive ao mandato de segurança, acho que todos nós sabemos da briga que se tornou aí dessa neurocirurgia, né, dos problemas, dos questionamentos a nível judicial, do próprio questionamento do edital, que foi o edital que começou em 2016, aí agora o último edital que o médico já podia cadastrar, que tem os critérios de quem cadastrasse primeiro, mas o edital foi feito na segunda-feira de carnaval, aí na quinta-feira o edital foi publicado, aí a sequência cronológica é de quem cadastrar primeiro, então assim, uma série de fatores que eu coloquei, que eu gostaria de ter documento, mas se caso também, eu deixo aqui para todos vocês, para não sair distorcido, se caso o plenário negar, amanhã eu vou enviar um e-mail a cada um de vocês, pode me responder também tudo por e-mail, sem problema nenhum, não precisa aprovar aqui em plenário, mas eu precisava ter acesso aos documentos, porque assim, nada contra o cadastro da Santa Casa, Bebé, coisas que eu estudei, e eu vi aqui até a hora que você falou, para você ver que eu vou falar sem ir lá, eu passei a estudar o quinto aditivo que foi feito com a Santa Casa no valor de 22 milhões de reais, puxei no portal da transparência da prefeitura, está no valor de 13 milhões de reais, na cláusula quarta e na cláusula quinta do contrato foi a única coisa que mudou o contrato aditivo que foi feito com a Santa Casa, veio essa questão das gestantes, achei muito interessante, acabei de ler aqui agora, achei muito interessante, fiquei numa dúvida que eu não entendo, porque falou que a Santa Casa também vai fazer procedimento de alta complexidade, eu não pude entender no contrato se ela vai transferir ou como que é, porque eu não entendo de estreia, agora que eu estou começando, porque eu levantei, eu recebi as denúncias, eu levantei tudo, é obrigação minha estudar, e eu peguei esse contrato. Então assim, só para poder explicar, nem para não entrar no médico, porque senão depois fala assim, o Tiago foi lá porque eu tenho sido cobrado da sociedade, mas você fez acusações sérias, o médico da Neurológica são médicos bons, o outro médico é médico, o outro é fulano, tem família, tem tudo, eu acho que a única forma, os esclarecimentos são todos plausíveis, é tudo certo, aqui é essa casa, mas o senhor, como advogado, eu tenho certeza absoluta que hoje só funciona documentalmente, a gente sabe disso, e como, eu vou te dar um exemplo mesmo, se amanhã eu fui interpelado, presidente Tiago, você falou lá que o médico viajou, você falou que aconteceu isso, você falou que ele recebia um dinheiro, ele passava para os residentes, então assim, são denúncias que eu recebi, que eu fui no portal da transparência, e que precisa, quer ver? só para concluir, para a gente chegar aqui, não é? Só para a gente ter ciência do que está acontecendo, porque aí eu fui buscar no edital, número 66 de 2016, aonde que era o objeto da licitação, aí no objeto fala que podia fazer só plantões médicos no pronto-socorro, aí depois eu fui no edital número 4 de 2017, estudei ele também, estudei sobre a sociedade brasileira de neurologia, aqui, que é um ponto crucial, que eu fui questionado, não por alguns vereadores, nem nada, mas só para a vossa excelência entender, foi a questão inclusive dos valores, Tiago, mas não existe esses valores no portal da transparência, não tem, e os documentos estão aqui, eu não quero nem assim chegar a data, mas eles estão aqui, olha os pagamentos, dia 17 do 4 de 2017, 27.006,84, dia 17 do 5 de 2017, 20.025,48, dia 14 do 6 de 2017, 20.025,48, dia 17 do 7 de 2017, 125.756,34, dia 10 do 1 de 2018, 40.491,62, então lá eu fiz um provável pagamento, aquilo, era coisas prováveis, eu coloquei lá 21, 30, 40, etc, então eu estou explanando para vocês, para poder ficar registrado em ata, depois, futuramente, se tiver, uma coisa, eu tenho que me resguardar também, que eu tentei fazer o meu papel, e baseado, não só em ilusões, baseados realmente em fatos, e eu vou ter acesso a informação como? Através da Câmara, através desse acesso de informação, e outra coisa que me chamou a atenção, Bebé, que eu falei, eu vou fugir do assunto, inclusive eu recebi uma resposta da Edilene, eu não tenho nada contra ela, não conheço, conheço sim da fama, porque eu trabalhei desde 2005 com o Julio Elias e tal, eu só ouvi falar da fama, igualzinho eu tenho fama e deito na cama, porque todo mundo conhece a minha fama, quando eu mexi com droga e tal, isso não vou esconder, então realmente eu tenho uma fama, não sei se é boa, se é ruim, se é pejorativa, mas existe o ditado de quem tem fama deita na cama. E lá eu tive aqui um acesso que ela pediu demissão da prefeitura para poder participar de uma licitação no valor de 2 milhões e 700 na cidade de Montes Claros e depois ela foi recontratada para a prefeitura. E o que mais me deixou aí agora, eu não vou nem entrar no contrato, na questão neurológica, eu vou até subir, nada contra o contrato com a Santa Casa, eu conversei com todos os médicos, os médicos me falaram que a Santa Casa está sendo beneficiada, inclusive o doutor Ari, que esse convênio é muito bom para a Santa Casa. Mas na cláusula quinta, aonde que foi mudado, aqui da comissão de acompanhamento da contratualização, o que deixa eu mais estranho, que para poder olhar esse contrato, ainda foi colocado a Edilene Augusta Vieira, num contrato, num valor de 22 milhões de reais. Ela é responsável por isso. E aprofundando nessas questões, eu quero deixar bem claro que são investigações, eu preciso da ajuda de todos vocês, colegas vereadores e vereadoras, aprofundar mais nessa investigação do agente público que representam a Secretaria de Saúde, e são denúncias e eu estou buscando e eu vou trazer mais, estou tentando, acho que vou conseguir no máximo até na outra semana, porque nessa semana eu não estou, mais alguns fatos relevantes, e essas que eu falei estão todos documentados aqui comigo. Então, assim, é só para poder fazer esse apanhato todo para vocês aqui. Então, eu acho que essa casa, a Casa da Fiscalização, não é para prejudicar A, não é para prejudicar B, mas eu acho que tem que ser de forma documental e vou explicar o porquê e o Bebê vai me entender isso. Amanhã, por exemplo, como que eu vou levar esse assunto? Vamos supor que amanhã eles pegam a fala do secretário de Saúde. Eu tenho dificuldade para vocês aqui, eu vou falar, o Bebê participou junto comigo e a mesma dificuldade que o Bebê teve, eu senti na pele, Bebê, quando você estava aqui comigo, que a mesma dificuldade ele teve acesso à imprensa, eu estou tendo essa dificuldade agora. Nada contra a imprensa, eu sempre defendi a imprensa, mas eu saí da presidência da Câmara tem cinco, seis meses, eu não fui na Rádio Módulo mais, eu não fui na Difusora mais. Então, eu estou tendo essa dificuldade e ele, como secretário, não tem. Então, a fala dele para me desfazer, eu não quero desfazer, eu quero que seja colocado a verdade, eu não estou aqui defendendo letra A, letra B, nem nada, eu estou defendendo a questão, foi colocada lá a questão neurológica e tudo, tanto é que aconteceu o estudo, aconteceu a questão do contrato, aconteceu do edital, aconteceu a questão, não estou falando quem está certo e quem está errado, estou falando que nós temos que apurar, que nós temos que ver o que é, e eu que levantei isso, e como que eu vou ficar amanhã? aí eu vou ter que ir para a rede social novamente, falar que a Câmara me negou informação, que eu tenha as comprovações, aí eu vou acusar o médico A, vou acusar o médico B, vou acusar o médico C, aí eu vou receber respostas indelicadas igual eu recebi, porque eu já avisei, quando a gente entra, eu passei aqui como presidente da Câmara, igual o vereador Bebê passou, e os atos, quem responde são mais gente, aí deu fazer uma colocação e não foi mentira, eu coloquei uma colocação que está aqui, da senhora Edilene, está aqui, documentalmente, ela foi exonerada dia 18 de junho de 2018, ela é sócia de uma empresa que está aqui, a Simans, se eu não me engano, ela é sócia dela, participou da listação no valor de 2.704.000, está aqui tudo, documentalmente, e depois ela foi readmitida, que é a sócia Edilene Augusto Vieira de Araújo, está aqui a documentação, e depois ela foi readmitida pelo dia 2 de junho de 2018, aí eu recebi dela, vereador Humberto, eu sei que não é do seu conhecimento, é um afronto, no meu WhatsApp, me respondendo com o Salmo 37, eu não me escondo atrás de Bíblia, eu nunca escondi atrás de palavra de Deus, de Bíblia, de forma alguma, o que eu fiz é o meu dever, o dever dela estar lá, dela fazer, eu fiz um questionamento lá, se eu fui leviando no meu questionamento, se ela achou que foi ofendida com o meu questionamento, existe o judiciário, os meus legais, para poder fazer isso, eu vou lá e vou questionar, ou também interpelar, talvez é mentira do vereador Tiago Oliveira Malagola, existe ali a interpelação judicial, por exemplo, semana passada eu fui questionado aqui que eu estava lá, bebê, em São Paulo, fazendo farra, eu e o vereador Panchita, pedi meus advogados que interpelem, meus companheiros que falaram, eu quero que interpele e prova que eu estava lá fazendo farra, só isso, vai interpelar judicialmente e prova, eu estava lá fazendo farra, não é, com o dinheiro da Câmara, então vai interpelar judicial, então assim, eu quero expor isso tudo para vocês, só para depois, amanhã, não ficar difícil, porque aí amanhã, vai lá, como é que eu vou defender, eu só tenho a rede para defender, e o outro, o bebê falou uma coisa que é muito importante, se você ver a potência da minha rede social, é de admirar, eu não sou um Jorge Cajuru que tem lá 50 milhões de seguidores, quem sou eu para chegar perto do Jorge Cajuru, mas ela está ganhando corpo, ela está ganhando espaço, um último vídeo sem impulsionamento com 5.700 visualizações, é muita coisa, se você pegar o JP, o jornal de patrocínio, mais alta credibilidade da cidade, ela entra em 2.200 casas, então assim, o alcance é muito grande, então gostaria de fazer essas explicações a todos vocês vereadores, que eu pudesse ter realmente o acesso a essas informações, eu não posso aqui de forma alguma e não vou beber amanhã, isso você nunca vai ver, e eu já falei para todo mundo que eu tenho muito respeito pela sua pessoa, então assim, eu estou tentando, como é que eu vou lá amanhã e vou falar do bebê, falou, o bebê chegou lá e tal, e é mentira do bebê, como é que o bebê amanhã vai chegar na rádio e falar assim, é mentira do Tiago, não tem como, então assim, eu gostaria só de esplanar isso para todos vocês, para ver se realmente a gente aprovava o requerimento de informação e se não aprovar, eu não tenho como fazer mais nada, é só isso. Deixa, só deixa eu responder o Tiago ali, só um minutinho, barriga, por favor, Tiago, eu vou tentar te responder e se eu esquecer alguma coisa, por favor, me lembro. Primeira coisa, eu jamais viria nessa casa onde eu saí daqui e conheço o regimento e viria falar e não deixar documento. Eu disse, independentemente de ser aprovado ou não, eu vou responder, Tiago, faz favor, vou deixar todos os documentos, o que eu falar vai estar documentado, eu vou protocolar com o presidente e é lógico que vossa excelência, como signatário do requerimento, é o primeiro que tem que averiguar. E ainda digo mais, se faltar qualquer coisa, se depender de informação ou de documento, independente do requerimento, eu quero, inclusive, ter o prazer de receber vossa excelência ou qualquer outro vereador ou ser chamado novamente, eu quero deixar isso bem claro, por dois motivos. Primeiro, você está vendo que a mulher é que é menino lá? Eu devo, primeiro, a minha família. sou e estou na política, Tiago, e fiz boas histórias junto com vossa excelência. Há 22 anos, estive no executivo quatro anos, fui vereador dezesseis anos e hoje estou retornando no executivo. Se tem uma coisa que eu prezo, é pela honestidade e pelo trabalho certo. Posso até errar, Tiago, porque eu não sou dono da verdade e nem quero aqui dizer que sou melhor. de repente eu devo ser o pior dos que estão aqui, porque eu sempre aprendi com meu pai, meu filho, seja sempre o pior da turma. Anda com gente boa que você vai aprender. Então, eu não chegaria aqui para falar e não documentar. Então, vossa excelência pode ficar despreocupado que quanto ao documento ele vai estar aqui. Mas mais do que a preocupação com elas, vossa excelência sempre me deixa de saia justo. não é a primeira vez que vossa excelência de público demonstra amizade, o carinho, o respeito que nós temos um pelo outro. E eu sinto extremamente satisfeito e até risongeado quando sou elogiado por vossa excelência. Porque eu percebo que as coisas estão saindo do campo único e exclusivo da política e mantendo dentro de uma amizade que nós construímos. E aí é que eu não quero decepcionar. Eu quero continuar sendo um exemplo seu. Não quero decepcionar. Não quero mentir. Não quero trazer números fantasiosos. Então vamos a cada ponto. Santa Casa alta complexidade. Nós estamos trabalhando e queira Deus que nós vamos conseguir por duas situações que estão emperradas. Aí tem aqui eu sempre falo o Ari, desculpa viu o Ari, eu uso o Ari porque ele tem que conhece Santa Casa talvez igual ou melhor do que a casa dele. A Santa Casa nós temos duas frentes que desde que eu assumi a secretaria eu estou ombrando com eles. Uma, credenciamento do SUS para a oncologia que é o HC que infelizmente não tem condições físicas e de pessoal é quase que um hospital virtual mas que tem uma retaguarda espetacular de uma grande Santa Casa que assumiu a responsabilidade de buscar o credenciamento em nome da Santa Casa e terceirizar o serviço que o HC puder fazer até que ele consiga andar sozinho. Nós estamos ombrando e eu trago aqui uma notícia eu assinei quinta-feira em Uberlândia a última declaração que dependia do gestor. Agora está por conta da movimentação do HC da Santa Casa e os desdobramentos que são burocráticos para a gente conseguir este sonho. E o outro sonho nosso é trazer a alta complexidade de cardiologia por isso é que consta aí. A Santa Casa está pleiteando como a MedCenter também está pleiteando mas eu já expliquei a MedCenter com todo respeito que em credenciando uma ou outra a Santa Casa tem preferência por ser uma entidade filantrópica. O SUS dá preferência à filantropia no serviço que ela pode fazer e tem um particular. Nós temos algumas coisas no particular que a Santa Casa não faz que hoje nós fazemos com a MedCenter. Isso é um dos ganhos onde o nosso gráfico subiu. Hoje nós temos serviço dentro da MedCenter. Hoje nós temos ritoroterapia que não fazia no patrocínio. Hoje nós fazemos. Nós não tínhamos neurocirurgia hoje nós fazemos. Esses neurocirurgiões que nós temos esse gabarito de hoje ter o prazer e a honra de ter o melhor neurocirurgião de Minas Gerais que dentro do que eu estou aqui tem atestado o Felício Rocho da Sociedade Mineira de Neurocirurgião que foi convidado para fazer parte da neurocirurgia do Felício Rocho que foi recentemente convidado para assumir a coordenação da neurocirurgia em Curitiba do hospital que a Igreja Presbiteriana através do Mackenzie adquiriu lá. Então assim quando a gente não estamos falando que é melhor o que nós estamos dizendo é que nós buscamos dar para a nossa comunidade para a população e para os nossos pacientes independentemente de classe social o melhor. Você sabe porque eu sei disso era da nossa época aqui qualquer um que quando tinha um problema de uma neurocirurgia principalmente uma cirurgia de coruna que estava aí na eretiva que estava aí há oito Tiago dez anos pessoas que começaram a ter dificuldade para andar começaram a andar de murreta estava na cadeira de rodas e quando nós assumimos estava na cama dezenas dessas cirurgias já foram feitas sem a pessoa pagar um centavo cirurgia que normalmente custa em torno de cinquenta a cem mil reais dependendo hoje o SUS o município de patrocínio por causa dessas mudanças que nós fizemos oferece essa condição com os melhores profissionais de Minas Gerais quando você vossa excelência fala de cento e vinte e cinco mil eu até assim concordo mas aí me perdoa porque nós que fomos presidente de cama nós temos que ter um mínimo de conhecimento da contabilidade esse cento e vinte e cinco mil está aqui falo, mostro vossa excelência pode vir aqui isso aqui é um valor global isso aqui é uma fonte é a fonte sessenta e dois e cinquenta e dois onde foi pago durante o ano de dois mil e dezessete cento e vinte e cinco mil o mais importante é que no que está aqui Tiago eu vou te dar todos os pagamentos como é que funciona a administração pública vossa excelência e os demais sabem mas para quem às vezes está nos ouvindo e não sabe o principal de uma contratualização dessa ele é assinado hoje digitalmente no sistema ou você coloca no sistema e assina digitalmente ou não tem prosseguimento no processo então você faz uma minuta não sou eu que cuido de contrato embora gostaria tem condição para isso mas eu sou eu estou secretário eu não sou do corpo jurídico do município eu chamo o profissional eu acerto com ele os detalhes e encaminho uma minuta para o departamento jurídico de compra de licitações e cabe a eles faz o contrato do jeito e esse contrato tem que ser digitalmente colocado no sistema a partir daí você começa você faz o empenho global você imaginou que vai contratar o fulano de tal por 10 mil reais por mês você já sabe que você vai gastar no mínimo uns 140 mil por ano porque tem as despesas e tal aí você vai e todos os meses você faz o seu empenho mensal e a pessoa tira a nota fiscal através da nota fiscal que é o único documento que comprova o pagamento não existe outro jeito para você burrar você tem que subfaturar e isso eu não deixo eu não faço e vossa excelência nunca vai se decepcionar então nessa questão da alta complexidade da Santa Casa está explicado o 125 mil está aqui comissão de fiscalização é lógico a Santa Casa indica e eu indico até provar o contrário eu tenho a Edirene como uma é esperta tem toda a expertise em contabilidade de saúde inclusive é formada nessa a formação dela é essa você entendeu então eu indiquei hoje eu vou indicar para um conselho eu boto a Edirene eu boto a Noilma eu boto a Gleice eu ponho o Ronaldo de Rias são pessoas que eu sei que conhecem que estão lá para trabalhar então dentro da comissão de acompanhamento do contrato eu indiquei como se amanhã ela sair de lá eu tenho que indicar outro entendeu então assim não tem nada não é ela que define não é ela que determina ela vai fazer parte de uma comissão como tem outros membros agora uma coisa que é mais importante sabe Tiago isso é assim vossa excelência falou ela realmente saiu ela saiu nessa data eu não sou preciso ela foi chamada para ir para Montes Claros entendeu saiu a gente ia administrar teria ninguém insubstituível eu já estava inclusive projetando e treinando outra pessoa e a questão lá de Montes Claros não deu certo ela voltou eu convidei para voltar agora uma coisa eu vou te falar aqui Tiago por favor orando aqui nos seus olhos a Edirene não tem não participou de nenhum processo recitatório em nome dela ou em nome da empresa dela o nosso amigo e companheiro vereador Barriga também fazendo o papel de fiscalizador hoje ele estava atrás disso trouxe essa preocupação eu até quero cumprimentar parabenizar o Barriga você está ficando louco secretário a mulher aí participou da licitação de 2 milhões foi primeiro não tem essa licitação ela não participou quem faz o serviço nessa licitação que fala essa licitação inclusive foi cancelada na época depois foi feito outros processos que eu nem dou conhecimento que processo recitatório é outro quem faz esse serviço é a Dardani desde que nós começamos até o final e o Barriga pediu eu trouxe aqui o cartinho de entregar vereador eu trago aqui Tiago uma declaração do secretário de compras e licitação que a Edirene não participa não participou nem como pessoa física ou como agente sócio de empresa que participou se a excelência permitir eu quero que tire uma xerox este original eu preciso dele duas xerox eu quero colocar aqui no documento você entendeu Tiago então assim o que tiver de desenrolar nisso aí nas suas informações eu estou aberto agora eu estou dizendo para vocês com conhecimento de causa ela não participou não nem mesmo como empresa que o nome dela figura como sócio então eu estou não estou dizendo estou afirmando eu tenho aqui uma declaração do secretário de compras e licitações que não existe Edirene em processo nenhum e eu até estranho nem sabia viu Tiago este valor de 2 milhão aí se você falar que é ou não é eu nem sei o que eu posso garantir fielmente é que ela não é e nunca participou como pessoa física ou pessoa jurídica tá então isso aí fica bem tranquilo ela não é prestadora de serviço para o município em processo estatório ela é sim hoje servidora da secretaria de saúde com a palavra do Ricardo Balila se não exauriu depois vossa excelência pode ir juntando aí gente eu estou aqui longe de afronto longe de dono da razão eu quero tentar justificar explicar cada caso e vossa excelência e os demais é que vão depois com documentos analisar onde está a verdade porque nós aprendemos que você tem que buscar a verdade real né depois do vereador Ricardo Balila doutor José de Anemateia Néz secretário a gente a gente fica até triste a gente que não tem muita experiência está entrando agora na Câmara Municipal mas é igual vossa excelência falou hoje pela manhã eu questionei muita coisa com vossa excelência referente a isso até estava assistindo o vídeo aqui agora vereador novamente lá onde que ele tem 232 curtidas 54 comentários e 5 mil e tantas visualizações hora nenhuma ele preservou né o nome do doutor Tiago que é filho do Simão Pedro de Lima gente finíssima da alta garita da cidade patrocínio uma pessoa exemplar um excelente médico todos adoram ele na Santa Casa todos tem ele como referência não só nacional veja bem é internacional tanto é que ele estuda nem sei nem o que falar agora a gente vou falar a verdade para você secretário eu tentei fundamentar aprendendo com o novo vereador Tiago Malagora semana passada e pasmes dos senhores recebi agora a mensagem está aqui vou ler para vocês para vocês entenderem o que é política na cidade patrocínio é feio eu falar um trem desse aqui mas eu tenho Balila fiquei sabendo agora a menina está aí para por nada que isso aqui é importante demais bebê você que é secretário de saúde nós que somos 15 vereadores em prol do povo de patrocínio o advogado que eu contratei para me dar sustentação na Câmara Municipal de Patrocínio me dar fundamento que é igual o vereador Tiago Malagora colocou que eu tenho que ter fundamento eu estou tentando olha minha mesa como é que está se tiver jeito de você filmar mas filma aqui para ver estou tentando veja o que eu faço aqui o mundo vai de papel mas Balila fiquei sabendo agora que o vereador Paulo Roberto Panchita Remes Gustavo Brasileiro Tambelino Cássio Remes estão protocolando na manhã em Belo Horizonte no Tribunal de Contas uma impugnação contra licitação secretário veja bem o desserviço do pronto-socorro da cidade de patrocínio porque acharam que tramaram contra o processo licitatório só que é importante dizer que é brincadeira um negócio desse aqui nós discutimos uma coisa dessa aqui Neuzinha numa cidade de patrocínio que sempre sonhou com o pronto-socorro de patrocínio e eu escutar uma barbaridade dessa porque segundo os caras que estão querendo botar o patrocínio para frente que gostam de patrocínio as empresas não compareceram eles achavam que não ia comparecer mas uma empresa de Brasília compareceu ao processo licitatório ganhou o processo porque teve que depositar 140 mil reais que é 1% todos aqui o virador fiscalizativo do povo sabe disso Tiago Malagola que é lei do processo licitatório é claro que não são todas as empresas que tem essa capacidade depositou 140 mil depositou participou esperou e eles não esperavam que essa empresa vinha para patrocínio agora eu quero falar para vocês o que é isso aqui gente pelo amor de Deus qual que é o objetivo de prejudicar patrocínio vocês protocolam eu quero que vocês protocolam porque eu vou falar para vocês aqui eu não vou ser caladinha que não eu sou porta-voz do cidadão patrocinense pode ter certeza absoluta disso que eu aprendi fundamentar eu tenho advogados por minha conta trabalhando para me ajudar e eu vou trazer a público essa câmara municipal o desserviço de certas pessoas na cidade patrocínio protocola eu quero que vocês façam questão de protocolar cada protocolo desse está certo então eu quero dizer senhor pelo amor de Deus agora vamos voltar ao assunto eu quero voltar ao assunto do requerimento secretário eu queria perguntar para o secretário somente uma pergunta tem uma pergunta por favor secretário o senhor tem pelo que eu estou vendo aqui no vídeo acabei de assistir novamente está aqui estou acabando insistir aqui insistir 30 vezes mas insistir de novo a pergunta que eu quero fazer para você você tem alguma dificuldade desses médicos que quando estavam no primeiro contrato salvo engano Guilherme ou Gustavo sei lá de retornar eles no circuito da saúde de patrocínio dentro da secretaria de saúde só pergunta essa veja bem nós estamos contratualizados com a Santa Casa e às vezes eu vou falar besteira aqui isso eu não tenho certeza mas parece que inclusive eles fazem parte do corpo clínico da Santa Casa então não tem dificuldade nenhuma se eles fazem parte do corpo clínico da Santa Casa amanhã às vezes um plantão botão deles assim nós não temos problema o vereador Barreira nós não temos problema com este ou com aquele profissional o que nós estamos buscando é o melhor caminho para dar o atendimento à população e encontramos não só na neurocirurgia mas em todos aí tal areque eu não sei o que que vai me interpelar mas ele sabe desde uma clínica médica a obstetrícia a qualquer outra cirurgia a pediatria já faz com a Santa Casa então nós estamos simplesmente colocamos a neurocirurgia no pacote se eles tiverem no corpo clínico você entendeu não tem dificuldade nenhuma agora está funcionando se amanhã não funcionar eu sou o primeiro com toda a humildade que eu tenho e voltar atrás se eu contrato um médico vocês sabem disso o maior problema que eu tive e aqui tem vários inclusive o Paulo Roberto Panchita que no início até eu tinha o prazer de receber lá na minha na minha sala e os demais eu comentava o grande problema que eu tinha doutorari era com os profissionais porque eu resolvi eu resolvi a fazer com que o serviço andasse por isso é que vocês estão vendo isso aqui gente não estou aqui criticando ninguém e muito menos médicos porque nós dependemos muito dos médicos muito mas infelizmente tem médico e médicos teve alguns que nós tivemos que convidar para sair outros forçaram até sair nós tivemos infelizmente médicos efetivos que pediram exoneração por quê? porque nós exigimos nós exigimos a carga horária nós exigimos a contraprestação e aqueles que não podiam não secretário esse negócio a administração passada não exigia bastava eu ir lá duas horas mas espera aí doutor se eu tenho aqui um contrato para 20 horas se o senhor não cumpre 20 horas eu tenho improbidade administrativa porque estou pagando o senhor pode estar devolvendo dinheiro então vamos fazer o seguinte vamos combinar para o procedimento 20 horas dentro do que é estabelecido pela associação brasileira de medicina são quantas consultas então eu quero esses atendimentos eu não vou dar nome aqui mas foi mais de 10 médicos então se quiser prestar um bom serviço para o município é qualquer um nós estamos precisando de pessoas do bem então nós não tiramos ou cortamos por se tratar do A ou do B foi um novo um novo formato que com todo o respeito as opiniões contrárias e eu concordo é um direito de todos mas dentro da modéstia nossa está funcionando está vendo que a saúde está indo eu dou um exemplo para vocês aqui se quiser depois vê aqui no meu celular as duas pessoas que debate pronto foi resolvido ontem e anteontem então assim os números falam por si só e contra fatos não é um argumento então nós estamos foi muito bem planejado sabe Tiago até que tem um questionamento houve planejamento nós não fizemos de uma hora para a outra gente nós estamos trabalhando nisso junto com os recargos e com o Augusto desde salvo engano meados de 2017 então não tem dificuldade nenhuma para mim finalizar eu queria montar uma comissão presidente para a gente poder ir na Santa Casa porque como eu eu venho falando toda vez nessas reuniões eu estou falando que está levantando muita causa nós não entramos nós tiramos mais uma vez semana passada foi um secretário essa semana vai ser outra semana que vem se precisar outro agora a pergunta que eu quero fazer para você eu quero montar uma comissão presidente e quero que os meus colegas participem comigo para a gente poder ir lá no Zé Cardo Dias lá no presidente da Santa Casa é para mostrar isso aqui para ele mostrar que hora nenhuma não precisa usar às vezes pegar um vereador arrumar esse embrólio todo para poder falar que agora eu perdi às vezes o jeito de trabalhar na Santa Casa o jeito de trabalhar pelo sistema SUS o secretário está aqui já informou para nós que com a Secretaria de Saúde não tem nenhum problema de voltar os profissionais para o hospital e que nós possamos fazer um trabalho desse porque com certeza nós agregamos o trabalho do médico dentro da Santa Casa que são mais dois profissionais com certeza absoluta eles entram no sistema novamente que seja com o A que seja com o B mas que eles possam lá atender o que fato precisa que a população patrocinense porque secretário eu sabia eu tinha uma uma questão que em 2016 outra pergunta eu precisava saber porque como eu fui a fundo depois do vídeo esse requerimento está aqui eu não voto a favor já falo para vocês eu não voto se meus colegas quiserem votar fica à vontade porque eu acho o seguinte o que o vereador Tiago Malagó disse a respeito de fumo da menta de arrumar documento eu acho que não tem uma casa melhor para que a gente possa debater para que a gente possa fazer nossas perguntas para que possa fazer esclarecido para a população patrocinense uma que tem uma que não pode ficar aqui tem uma, três, quatro cinco horas da manhã o secretário está aqui todas as perguntas que o vereador se sentir necessidade de fazer o secretário está aqui para responder elas e eu acho que é desnecessário nós fazer dois serviços primeiro de tirar o secretário do serviço e vir até na Câmara Municipal e segundo nós votarmos um requerimento que nós estamos com o secretário para esclarecer para nós e para toda a população patrocinense é o que eu falo sempre papel para começar aceita qualquer coisa o melhor que tem é o secretário estar aqui ao vivo para poder esclarecer para toda a população porque isso envolveu médicos envolveu saúde envolveu a população patrocinense e nós não podemos ficar de braço cruzado temos que tomar iniciativa temos que tomar atento e eu quero falar mais uma vez se tiver que voltar os dois médicos para poder atender juntamente com quem hoje está credenciado junto a Santa Casa para atender pelo que eu estou entendendo a Secretaria de Saúde fez o convênio pode ter certeza absoluta que eu preciso arrumar essa comissão para que nós possamos ir no presidente da Santa Casa conversar com ele e voltar se caso os médicos queiram atender sem embrolho sem problema sem mágoa e sem querer falar que um médico ganhou como no vídeo está aqui porque eu assisti mais de duas vezes que um médico tinha licitação depois mudou da neurológica para outro médico o que eu quero dizer para vocês é que nós queremos é um atendimento de qualidade perfeito e que o cidadão patrocinense saia ganhando com isso tudo não adianta nós ficar aqui brigando blá 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 para cá blá 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 para lá e nós não saímos com nada e é um desserviço para a população a palavra do vereador doutor Ari boa noite pra Cheta depois você fala porque vamos falar aí e virar um debate vocês dois aí é uma lereia aí a gente fica cansativo até desrespeito a quem está aí mas eu queria ser conciso Bebé agradecer sua presença aqui entre nós que você conhece mais essa casa que qualquer outro aqui mas hoje a gente percebe que a saúde é complexa sabe não é fácil não ninguém toma conta sozinho não e a gente vê que você precisa se cercar de bons assessores porque você não entende eu também não posso saber mais um pouco mas não dou conta também não ninguém dá é preciso recurso ninguém faz milagre né mas é preciso Bebé primeiro você ter transparência nas coisas o que nós estamos questionando aqui não é a qualidade dos médicos os quatro médicos são meus amigos todos eles são bons médicos excelentes mas o que está se questionando Bebé é o contrato essas coisas que foram feitas aí parece que vocês exorbitaram vocês saíram fora dos contornos legais parece que uma licitação dirigida um trem assim que parece que está até fedendo só me desculpar a palavra assim é isso aí então assim vocês vão ser processados pelos advogados do doutor Guilherme Guilherme doutor Gustavo vocês vão ser processados e provavelmente vai ser condenados porque vai ter que rever as coisas então vai ter que refazer as coisas mas por conta disso não é a prefeitura tem toda a liberdade de contratar quem quiser não é pode contratar médico de fora pode ser isso pode ser aquilo pode ser médico que está formando não sei residente dependendo das incumbências não tem problema não o que está se questionando Bebé é a forma de contratação tem um viés ali que você não explicou direito você não é obrigado a falar talvez você vai responder em juízo aqui você não é obrigado a falar mas podia falar esse é um deles segundo agora você falou que não sabia que você tem certeza que ela não participou de nenhuma licitação e esse aqui é o que? você não sabe esse aqui é o que? fulana de tal aí doutor Edilene Augusto Vieira de Araújo foi exonerada a pedido dia 18 de junho de 2018 foi exonerada 18 de julho mas em 2010 de julho antes uma semana antes ela participou de um consórcio intermunicipal na cidade de Montes Claros e ela ganhou esse consórcio ganhou como sócio proprietária entendeu? sócio proprietária de uma empresa chamada Araújo Serviço Administrativo que eu acho até que o Dardo não participa desse trem mas ela que é sócio proprietária ela ganhou depois que ela ganhou e é exatamente esse valor aí que o Tiago falou aí dois milhões e tanto para prestar assessoria durante um ano e está vigindo ainda o negócio vou te mostrar aqui está vigindo a vigência desse contrato saiu no Diário Oficial de Minas Gerais em 10 de 8 de 2018 o contrato é de 13 de 7 de 2018 a 13 de 7 de 2019 a empresa dela está dando assistência técnica assessoria todo esse consórcio ainda teve um município lá de Matias Cardoso que na época ele não participou reveu a posição foi lá assinou ata então mais um aditivo então ela está assim e depois que ela ganhou o consórcio ela foi lá voltou e foi recontratada é isso aqui quem me deu foi os advogados não gosto de esconder nada eles sabem disso vocês vão saber posso até te passar eu queria passar para o Tiago porque aqui é documento tem mais um documento aqui então ninguém está questionando a parte eu vou te contar uma coisa na época eu lembro que foi para você contratar acho que foi você mesmo na época do Lucas não sei eu sou muito ruim de memória mas foi até um clamor até a vereadora começou a esbravejar por que que não contratava não tinha um neurocirigião no pronto-socorro realmente então vocês contrataram meio assodadamente acho que pagando até mais caro do que o preço de mercado ninguém questionou e eles é necessário mesmo esse dado tamanho que está nosso essa violência essa enfreada não é a gente vê muito acidentado até o SAMU aí que inicialmente eu achei que não ia trabalhar está trabalhando de forma até correta e e e bem feitora não é melhorando a qualidade da assistência do resgate do primeiro atendimento nós estamos no caminho certo então precisa do neurocirigião ninguém questiona isso e no início tinha um viés aí você não falou mas eu posso até falar esse 30 e eu estava lá dentro eu vi com meus próprios olhos né fazendo até um pleonasma eu vi ninguém me falou não os colegas tinham dificuldade lá porque eles eram contratados da prefeitura e disseram que não era da Santa Casa que não recebiam na Santa Casa não tinha compromisso então criavam animosidade lá isso até no conselho foi falado lá deve estar em ata lá né e agora vocês sanaram esse problema então meus parabéns ninguém está questionando isso estou questionando essa contratação isso aí nós temos que como pessoas públicas nós temos que mostrar as coisas o Brasil está cansado se o Bolsonaro aí é essa leitura que se faz o povo não quer mais corrupção não dá a velha política pôr debaixo do tapete a gente não aceita isso mais não né eu sei que nós vamos errar o povo erra só Deus que não erra mas não podemos mais fazer as coisas erradas não é só relfa entendeu levando vantagens pessoais entendeu ignorando essas coisas mas tem que prestar conta é dinheiro público quando é meu faço o que eu quero mas dinheiro da prefeitura dinheiro do estado dinheiro do governo é um dinheiro sagrado que se sobrar para alguém no bolso de alguém com certeza vai faltar em outro lugar já falei várias vezes tem vídeo aí a corrupção é assassina ela mata porque ela tira dinheiro de onde está precisando vai faltar vacina vai morrer criança com doenças com peças epidemias vai faltar remédio na farmácia vai faltar médico para fazer a cirurgia pessoal infarta aí aguardando ele morre por quê? porque faltou dinheiro faltou alguém e sobrou em outro canto faltou em outro e um Brasil como o nosso uma potência a gente fica bobo de ver como é que a coisa não anda como é que a educação não vai para frente a saúde não vai transporte não só uma violência desenfreyada a gente não pode ter sossego nem na roça mais a gente tem que questionar isso aí então agradeço a oportunidade e espero que você reveja isso aí você ajuda nós aí ajuda essa administração o DEROL é muito mal assessorado e você é um dos poucas pessoas que eu acredito que tem capacidade nessa administração você tem que ajudar tem que superar o DEROL não é obrigado a saber tudo não ninguém é isso não pode colocar na cacunda dele não tem que ter responsabilidade por isso que ganha bem tem várias secretarias é para ajudar o vereador que tinha que ajudar o prefeito também daqui é só puxar saco mas tinha que ajudar aí porque ele foi atrás porque ele não viu isso aqui entendeu coisa errada não é você que está errado alguém errou bebê mas nós temos que tentar corrigir sanar e mostrar para a população porque a nossa intenção é acertar e fazer o melhor a cada administração se fizesse melhor do que a anterior o Brasil ia ser uma benção não é não desde que eu entendo por gente entendeu se cada administração procurar eu quero sair daqui deixando melhor que eu saí igual os residentes chegaram para mim e falaram doutor eu quero sair daqui melhor que eu cheguei quero aprender mais sair mais seguro é isso que eu quero da residência eu quero chegar aqui fazer uma administração melhor que a passada o outro que chegar depois ver o que ficou faltando onde o bebê deixou de fazer as coisas vou fazer e seguir em diante é ou não é muito obrigado bom eu agradeço primeiro doutor Ari o elogio dizendo que a gente tem essa capacidade eu até vou dizer para a vossa excelência que as vezes é mais boa vontade que a capacidade mas principalmente por acreditar em Deus eu acho que Deus nunca escolhe os mais capacitados ele capacita as pessoas que tem que no mínimo tem boa vontade e quer fazer as coisas dentro do princípio então deixa eu repetir aqui para não ter nenhum mal entendido eu trouxe uma declaração e eu estou dizendo que a senhora Edirene não tem como município de patrocínio o Paulo Roberto até fez assim ele não tem como município de patrocínio porque dentro do que eu entendi e eu vi no vídeo e que o vereador o vereador eu vou dar o vereador barriga foi atrás é que ela tinha contratabilização com a prefeitura de patrocínio aí já é outra história aí já não cabe a mim eu nem sei se é ilegal aí agora eu precisava até de buscar se ela pode ou não participar lá na cidade de Montes Claros aí já é outra história mas o que eu posso garantir é que aqui em patrocínio não tem tá e outra coisa que vossa excelência eu até gosto que vossa excelência tem hora que dessa forma sua de falar bateu naquilo que eu estava tendo um pouquinho de cuidado viu vereador de falar infelizmente tinha essa dificuldade sim do atendimento na Santa Casa com esse novo processo de acabou com a dificuldade e muito pelo contrário melhorou ainda o atendimento e isso é gestão por isso que nós tomamos essa decisão então só pra não ter eu vou dar eu gostaria que passasse lá pro vereador Tiago que o Pacheta já está escrito mas só pra dizer o seguinte doutor eu não tenho conhecimento e nem sei se é ilegal a participação numa empresa que ela tem sociedade, que eu sei que ela tem uma empresa aqui de digitalização de documentos que presta serviço se isso é ilegal agora o que eu tenho dentro do meu conhecimento debaixo dos meus olhos é que em patrocínio não tem e não teve, por isso é que eu até estranhei agora, agora viu Thiago eu estou começando até a entender onde surgiu esse assunto, porque eu fiquei interessante, vai ser gente primeiro, não tem licitação de 2 milhões em paticina ela não participou de licitação agora, se ela tem uma empresa que ela figura como sócia, que presta serviço, aí eu vou até pedir com data vênia máxima aqui um estudo meu como advogado, se isso interfere ou não, porque sem analisar, eu não vejo eu não vejo ilegalidade nenhuma de uma pessoa que é de patrocínio por ser servidora da prefeitura de patrocínio ser sócia de uma empresa que presta serviço lá na prefeitura de Montes Claro ou no Norte de Minas não sei se isso for, inclusive aí cabe a cada um assumir as suas responsabilidades deixa o Thiago concluir porque eu vou botar a voz pode ou pode porque eu desculpa, eu não estou conduzindo é porque a palavra era do vereador Paulo Roberto passar para o Thiago é minha depois eu passo para o Thiago meu pai sempre fala Bebé que coisa boa é ser acompanhado eu acho que você poderia vir mais na câmara o nível mudou do discurso aqui certo? eu acho que vossa excelência poderia realmente largar de ser secretário de saúde e voltar para essa casa que está precisando realmente desse debate gostoso tranquilo de bom conhecimento não de forma pessoal e saudade muita gente briga comigo Bebé fala aqui eu falo que a câmara passada era melhor do que essa Humberto Correia já está aqui já escutou Zé Maria Campos escuta isso aqui direto e as brigas comigo quando eu falei isso num vídeo aqui o doutor Ari lembra disso eu falei em cima daquele púlpita ali todo respeito aos demais todos nós somos iguais ah mas o debate era gostoso demais ah que delícia se eu pudesse ficar aqui hoje a noite inteira debatendo é outro nível é outro nível é sem comparação e parabenizar vereador Balina eu te parabenizo mais uma vez eu gosto das pessoas realmente que acreditam nos seus ideais no seu posicionamento eu tenho o meu acredito nas minhas convicções e acho assim plausível a hora que você pega eu voto contra por causa disso 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 isso pra mim é assim é fundamental porque a gente tem que acreditar você vê ali o companheiro Bebé que me ensinou a vereança ele acredita no posicionamento dele com convicção e não só com convicção porque ele também tem o conhecimento jurídico formado em advogado passou pela primeira vez na OAB certo então um excelente profissional conhece os trâmites políticos foi presidente dessa casa de leis então realmente hoje eu fico aqui vereador eu não quero deixar claro que nada contra o médico A contra o médico B contra o médico C inclusive tem médico desses aí que nós estamos falando aqui que inclusive até médico meu porque depois que o Nivo baixou tanto aqui eu tomo remédio pra ansiedade estou te falando cego eu não estou mentindo não doutor Ari sabe disso que ele que me dá as receitas de vez em quando e pode olhar aqui que é fácil eu engordei 2, 3 quilos mas só pra gente ser mais objetivo igual o assunto tá bom e gostoso eu falei lá no vídeo que a Edilene tinha participado da licitação e eu fui bem feliz lá e coloquei lá que na minha opinião era crime que pra mim acho que fere os princípios e você sabe que princípio nós a que estudamos juntos é igual pra mim eu acho que um princípio é igual tem a mesma força de uma lei pra mim na minha opinião e pra mim fere os princípios se ela participou da licitação eu não falei que foi no município de patrocínio não eu já sabia eu tinha informação aqui foi por isso que eu falei eu não fiz aquela acusação de forma alguma e eu seja me conheça eu sou diferente dos outros a minha advogada porque acabou uma outra ação popular hoje graças a Deus nós fomos no PJE no processo eletrônico e amanhã eu entrei com a ação popular porque a única ação popular que nós entramos e obtivemos sucesso vossa excelência foi meu advogado que foi junto com a minha companheira meus companheiros de bancada que foi a suspensão do lote lá no Bahamas e amanhã cedinho meu vídeo já vai estar no ar nós entramos com a ação popular hoje com o pedido de antecipação de tutela para nós discutir um assunto de interesse da sociedade eu tenho certeza absoluta que eu vou obter êxito nessa ação amanhã todos acompanham minhas redes sociais já está protocolado já é público né então a partir de amanhã todo mundo vai acompanhar aí e bem fundamentada mas o Deidilena que eu falei o valor global eu entendo né inclusive eu sofri na pele com aquela licitação do meu sogro no valor de um milhão e meio né eu passei na pele com ela eles licitaram na minha opinião quem fez a licitação foi de forma maldosa para me prejudicar e eles falaram que a empresa do meu sogro tinha ganhado um milhão e meio de reais de serviço de guincho que é muito difícil aí tinha que guinchar até a prefeitura né mas os valores a gente sabe foi duzentos e mil para um quatrocentos para outro e tal a gente eu sei todos os valores mas não entrar nem nesse mérito e falar o vereador Ricardo Balila Balila que eu não sabia de forma alguma que o Tiago era filho do Simão Pedro certo eu fiquei sabendo uma hora após eu fazer o vídeo foi minha irmã que me ligou a Fernanda Malagola e me avisou que o Tiago era filho do Simão tanto é que eu recebi o Simão também procurei os outros médicos também conversei com todos os lados fui muito bem recebido por ambos certo pude escutar tanto de um lado quanto do outro e nós não estamos falando dos médicos eu quis ser bem claro que são das irregularidades que eu levantei lá nada contra o médico Tiago nada contra o médico Guilherme contra o médico Gustavo contra os outros médicos de forma alguma do corpo clínico aqui foi colocado eu não sei se o doutor Leonardo depois eu queria que o senhor me respondesse é do corpo clínico da Santa Casa também o doutor Leonardo o que foi mais questionado é que a Adilene era parente desse Tiago foi o questionamento que eu recebi eu tive que apurar a mulher é sogra do homem o homem está ganhando os plantões tudo se você ver aqui é documentado não era isso aí se você for lá na Santa Casa e pegar todos os plantões lá não é contra o faculmédio que é bom porque todos os plantões da Santa Casa lá hoje é o Tiago que está dando o Tiago e o Leonardo em 15 dias o Tiago deu 13 e o Leonardo deu 2 então assim é porque chegou a informação é grave agora imagina falar assim pra mim eu que sou contra o cabide de emprego todo mundo sabe disso falou a sogra do Tiago o Tiago é sogra e tal chega as informações aí você tem o município falando da neurologia você tem uma empresa dando uma nota de esclarecimento enfim é um trem mas eu quero deixar bem claro aqui que nós não estamos falando dos médicos mas pra finalizar eu já vi aqui você viu tanto que o município é maldoso eu não uso de maldade eu acho que o chefe do executivo gosta de escutar as reuniões aqui da Câmara e ele é muito grato a mim porque tudo que eu falo aqui vereador Humberto Donizete e eu aprendi com você não foi tá aqui se for mentira eu quero que cada um me desminta Marcilene Jacinto a doutora Neus o Joel e vossa excelência participou comigo aqui toda vez Balila quando mesmo nós fazemos a oposição no governo do Lucas toda vez que nós descobríamos alguma irregularidade o que nós tínhamos nem descobria que assombravam a fumaça né o fumo os boniúris a fumaça do bom direito a proteção perigo imora o fumo os boniúris isso aí eu chegava aqui pá instalava amanhã eu vou pôr todo mundo na cadeia o Lucas e tal tá preso e tal etc pra quê? pra poder não continuar naquela sequência e consertar o Bebê lembra disso e eu faço isso todos os dias aqui e o chefe do executivo tem me escutado na do Ronaldo Correia ele teve aqui a última vez ele não sabia o que era Cresp chegou lá no Daep ele pediu pra saber sabe quem que tava nomeado como Cresp Bebê que é o conselho que aumenta o esgoto o presidente do conselho era o Vanderlei Marra até hoje tinha um ano que ele tava demitido tinha um ano que ele tava demitido eu falei gente aquele Cresp tá de forma irregular anteontra o prefeito publicou um decreto colocando o Ronaldo do Correia como presidente do Cresp por que que fez isso? porque o Thiago alertou porque o Thiago veio cá e alertou então eu faço esse trabalho é por causa disso então muitas das vezes eu levanto não é fazendo acusações em pessoa infelizmente é o que eu fiz o médico ele opera o Bebê tá lá na secretaria dele ele tem os ônibus e os bônus e eu como não tô sendo atendido por causa do meu posicionamento das minhas dificuldades eu tô ficando mais que o ônibus que eles querem me colocar contra o Thiago contra o João contra o Pedro contra a parede mas uma coisa eu vou falar aqui pra vocês todas essas pessoas que estão envolvidas e tiveram todas puderam me conhecer sabe que eu tenho um posicionamento sabe que eu tenho uma personalidade sabe que eu tenho um caráter e sabe que eu tô fazendo é diferente a prefeitura veio com a declaração mentirosa que ela não tá participando de licitação da onde que ela tirou que eu perguntei se ela tá fazendo a licitação de patrocínio quer saber da onde de onde que tá aonde que tá que ela falou com o Thiago Malagoli falou que ela participou da licitação da cidade de patrocínio se tiver eu renunciei do meu mandato é mentira eu falei que ela saiu pra participar de uma licitação e outras aí quando mexe comigo eu quando eu entro numa briga eu entro pra todo mundo me conhece porque tem uns que parafusam aperta eu hispano cada um tem um treino tem uns que se apertam eles entram com o processo eles fazem eles conseguem ajustar apertando eu se apertar eu hispano aí agora eu tô mexendo a fundo hora que eu voltar aí daqui 20 dias vocês vão ver algumas irregularidades e eu vou pedir o secretário de saúde e eu conheço o secretário eu tenho certeza que com certeza com fatos com coisas concretas nós vamos realmente pedir o afastamento de certo funcionário público na prefeitura no momento certinho mas vamos ao que interessa já que não vai ser aprovado eu vou fazer as minhas perguntas para deixar registrada em ata eu sei que o secretário vai deixar todas as respostas aí as informações são as seguintes número 1 quais foram as empresas e ou pessoas físicas contratadas e ou cadastradas credenciadas para prestar serviços consultas procedimentos cirurgias de neurologia e neurocirurgias baseadas no processo de contratação número 111 barra 2016 184 barra 2017 e 37 barra 2019 favor anexar na íntegra dos referidos processos listatórios 1.1 1.2 anexar notas de empenho comprovante pagamento outros comprovantes de desembolso relativo a estes prestadores de serviço 1.3 anexar contratos e notas fiscais referente aos serviços prestados 1.4 anexar escala e demonstrativos de atendimento consultas procedimentos plantões e cirurgias realizadas pelos profissionais que exercem atividades decorrentes dos procedimentos licitatórios citados número 2 esclarecer porque o contrato entre o município e a clínica neurológica foi suspenso deixando a população de patrocínio como o vereador já colocou que não teve esse fato carente de tais serviços conforme ficou evidente em esclarecimentos prestados por tal empresa que eu pude ver nas redes sociais a qual o Bebé citou que não existiam quais critérios foram utilizados para esta resolução de tamanha rapidez foi realizada a análise prévia sobre o impacto causado aos usuários do SUS que necessitam do referido atendimento de emergência especificar número 5 foi levado em conta aspectos de humanização e efetivação da transferência de responsabilidade deste tipo de atendimento para o SAMU regional uma vez que atendimentos de emergência neurológica requerem rapidez e recursos imediatos pois via de regra o paciente neurológico pode estar em risco de óbito ou sequelas permanentes o que paradoxalmente requerem muito mais recursos da saúde especificar a perspectiva de contratação de outro profissional ou clínica da especialidade de neurologia e quais os parâmetros para considerar este novo contrato mais vantajoso que o então serviço descontratado 7 cópia da análise de currículo de especialistas responsável pelo novo contrato acompanhando todos os diplomas comprovantes necessários para a prestação de serviço médico especializado que junto às respostas do referido requerimento sejam juntadas todos os estudos e ou projetos que auxiliem na fiscalização da prestação de serviços de neurologia e neurocirurgia no âmbito do município de patrocínio justificativa considerando que tomando conhecimento de esclarecimento público divulgado pela clínica que está aqui eu gostaria de colocar assim até para a gente ganhar tempo né bebê então assim só para a gente não entrar e desde já eu já não quero fazer mais nenhuma pergunta quero simplesmente agradecer te dizer que as palavras que eu te disse são do meu coração e você tem certeza absoluta disso porque tirando a vida pública os embates públicos os questionamentos públicos eu sempre tive sim respeito por você e todo mundo sabe que está aqui não é demagogia da minha parte e nunca neguei para ninguém todos os lados inclusive eu tive oportunidade de conversar com todos os lados dessa situação e eu deixei bem claro que eu estaria numa situação extremamente delicada porque de saia justa porque né quem me dera chegasse sem demagogia a 10% do conhecimento de vossa excelência do seu dinamismo da sua inteligência e da capacidade de raciocínio rápido que vossa excelência tem né e eu com todas as dificuldades que passei na vida com os problemas que eu tive né eu tento realmente na vida pública aqui me espelhar em vossa excelência eu quero te agradecer te parabenizar e desde já te dar aqui um puxãozinho de orelha que é meus dependentes químicos certo viu esse aí você tem certeza absoluta que né que foi um dia mais feliz eu registrei aqui para todo mundo foi aquela internação de última hora que você mandou pegar lá que a mulher estava viajando os colegas aqui tudo é testemunha que eu cheguei a noite e tive a hombridade Bebet chegar aqui reconhecer foi um dos dias mais felizes da minha vida foi a primeira internação involuntária porque a mãe estava fugindo com seus filhos para Belo Horizonte e você mandou ir lá e buscar eu te expliquei o caso então assim você sabe que para me agradar e eu sei que você quer me agradar futuramente eu tenho certeza disso que para me agradar é só resolver realmente os problemas do porque todo mundo tem um jeito de agradar uns é com presente e tal outros com elogio mas para me agradar mesmo você sabe qual que é a receita é só as internação de dependente químico muito obrigado vou passar a palavra ao presidente porque eu eu vou pedir o secretário para que responda o Tiago depois a palavra veja bem eu assim eu estou tentando ser mais rápido mas eu quero dizer o seguinte eu tenho todo o tempo e duas coisas sabe Tiago que eu preciso e gostaria de sair daqui é usar exaurir o tema até não ter dúvida primeiro não houve nenhuma interrupção da neurocirurgia se tiver qualquer dúvida eu quero que vocês me questionem para a gente tirar isso a partir do momento que não houve várias dessas respostas de vossa excelência perde o sentido porque como é que houve pesquisa foi feito isso aquilo então eu quero falar que não houve e não isso aqui nós temos que sair daqui com essa garantia e eu fico aqui até amanhã de manhã passo o dia se tiver dúvida porque a população precisa de saber que não houve nem sequer um segundo interrupção do serviço se a gente tiver dentro disso aí aí nós vamos agora para a parte que cabe a vossa excelência com todo o direito de resguardar e dentro disso então já que vossa excelência eu vou ler as respostas e dizer que os documentos estão aqui e quando vossa excelência ou qualquer um dos vereadores tiver dificuldade de entendimento ou achar que falta eu me coloco à disposição formal ou informalmente para exaurir este tema aqui que o Ari falou questão de contrato eu não quero sair daqui ou eu não quero deixar a secretaria com um pingo de resquício de que houve alguma coisa irregular até porque eu não tenho esse conhecimento e acredito que ninguém vai fazer isso da maneira que eu administro só para vocês terem uma ideia eu tenho lá uma financeira que a Andréia guarda que inclusive não é política não é deste grupo é de funcionária de carreira quando eu dei para ela esse cargo eu não dei para o meu conhecido eu não dei para o meu amigo eu chamei ela e disse assim você será o anjo da guarda deste secretário se passar uma coisa errada de um centavo ou de um milhão passou para você eu quero tudo que for pagar eu quero assinatura de quem teve andamento no processo Tiago nós fazemos hoje tudo no token eu faço no token e faço na caneta não paga um centavo sem depois do token trazer o documento ah trocou a a bateria do carro tal quem trocou traz o eu quero assinatura entendeu então assim isso eu estou dizendo para vocês não é demagogia é meu jeito então e eu quero aqui fazer meia culpa meia culpa e dizer que o vereador barriga teve o entendimento e eu também e acredito que a grande maioria de quem assistiu a internet quando vossa excelência falou que ela teve ela participou de um processo licitatório todos não muitos entenderam que era necessidade de patrocínio então eu quero fazer meia culpa porque eu tive esse entendimento e o vereador barriga teve e preocupou oi secretário essa mulher participou e ela faz serviço para a prefeitura eu fiquei desesperado primeiro que eu tinha conhecimento e não tinha mas confirmei Luciano tem alguma coisa que eu não sei que a a fulana participa não você está ficando doida ela nunca participou não participa então bota isso no papel então assim eu quero fazer meia culpa que vossa excelência talvez não deu conta de expressar como queria ela participou de um processo licitatório lá na cidade de Montes Claros eu até esqueci eu nem travi isso aqui então dentro do que o barriga entendeu eu entendi e os demais vereadores que me procuraram foi isso então eu quero fazer meia culpa mas já aproveito essa meia culpa para dizer e reforçar que não tem isso é o que está dentro do meu comando agora os princípios são o que rege as normas e que dá origem às reis eu acredito que mesmo no princípio não deve ter ilegalidade mas eu quero depois inclusive de público formal e informalmente discutir isso com vossa excelência porque inclusive me deixou assim curioso eu não vejo é erro mas me ficou curioso e aí então senhor presidente respondendo para eu vou aqui é uma resposta sucinta porque eu fiz questão de trazer os documentos se algum documento não tiver satisfazendo as respostas é só informalmente pode me passar eu te apresento apresento para a câmara número 1 a pergunta dele item 1 processo 111 barra 2016 quando pergunta quais são as empresas precisa repetir ou não basta quais são as empresas que foram contratadas número 1 processo 111 barra 2016 as empresas credenciadas para prestação de serviço de neurocirurgia foram a neurológica e a empresa Tiago Oliveira Ramos Rima microempresa nossa excelência perguntou quais são as empresas dos 111 que na realidade 111 é rara que quem fez isso para vocês isso é o processo que o edital mesmo é outro número é é mas eu aí eu aproveitei eu respondi do jeito que está processo 37 de 2019 atendimento em neurologia as empresas JRR clínica médica do doutor José Brás Júnior e a empresa de neurologia clínica FM limitada da doutora Fernanda Amaral Guimarães tudo isso no processo tem os seus diplomas suas especialidades inclusive do doutor Tiago eu fiz questão de trazer o currículo Rato Centro porque eu fiquei apaixonado eu nem sabia que patrocínio hoje tem uma pessoa deste gabarito assim deixa a gente inclusive feliz saber que uma pessoa que buscou tanto conhecimento lá fora de uma família extraordinária que tinha todo um futuro fora do país resolveu voltar e devolver para os seus conterrâneos um conhecimento que hoje ele é chamado inclusive está aqui a correspondência para participar da academia da neurocirurgia do Felício Roxo escala de demonstrativo de atendimento aí este é o que eu peço data vênia que está aqui mas eu não vou anexar mas eu coloco à disposição para a gente conversar porque aqui está todos os pacientes dia e hora que ele atendeu só que vossa excelência sabe muito bem se eu colocar isso aqui isso pode me trazer inclusive danos morais perante algum desses pacientes mas eu fiz questão de trazer eu não posso formalmente mas está aqui à disposição se alguém quiser ver chamo todos desde que não grava e não fotografa está aqui o direito cada paciente cada dia o item 3, 2, 4 e 5 dá para resumir não resposta só porque quando fala se fez pesquisa humanização o contrato com a clínica neurológica não foi suspenso o contrato finalizou dia 1 do 3 dele e de todos os demais prestadores de serviço porque nós estávamos aproveitando um contrato de 2016 porque você chega você tem que dar atendimento não dá tempo de você rever tudo nós somos revendo por exemplo a Santa Casa era prioritária nós tivemos que com a Santa Casa ela estava cheia de contrato de gaveta ah para o método descer lá tem que dar mais tanto ah para o método fazer isso tem mais tanto eu falei a primeira coisa comigo aqui é o seguinte chama o Morato aqui pergunta para ele comigo é o seguinte tudo que tiver aqui enfia dentro do contrato se nós pudermos pagar nós vamos pagar não existe contratos e contratos existe um contrato único porque eu não vou fazer subcontratos tá então todos venceram Tiago e essa questão da rapidez tá dentro da legalidade tá dentro da legalidade e por questões essenciais como é que eu acabava um contrato no dia 1 do 3 e extingia aí um mês dois meses três meses o que que nós fizemos por necessidade e inclusive quem está reclamando foi um dos primeiros a acredenciar não ficou nenhum fora não tem ninguém fora dos que prestavam serviço até porque nós ligamos ó tem um novo credenciamento tem interesse então o contrato não finalizou e iniciou os médicos do quadro da Santa Casa que o próprio Ari aqui até fez uma referência boa continuando a resposta desde a implantação do SAMU em julho de 2018 os casos de urgência e emergência em todas as especialidades estão sendo atingidos pelo SAMU e regulados por critérios médicos casos de média complexidade são encaminhados para Santa Casa e casos de alta complexidade são levados para Uberlândia Belo Horizonte e outras cidades de acordo com a pactuação a implantação do SAMU trouxe grandes benefícios para a população de patrocínio e região no atendimento de urgência e emergência com funcionamento 24 horas sete dias por semana com o primeiro atendimento pelos médicos do SAMU evitando óbitos e sequelas pacientes que antes ficavam no pronto socorro aguardando vaga para as outras cidades hoje são levados diretamente para o hospital habilitado para o atendimento seja aqui na cidade diretamente para Santa Casa ou diretamente para a HCU em Uberlândia com isso trouxe aí eu estou respondendo mais humanização e eficiência do serviço à saúde item 6 na neurologia temos 3 médicos contratados doutora Ruizio Miranda faz ambulatório na Policlínica há anos eu cheguei lá e já estava a partir deste mês doutor José Brás Júnior e doutora Fernanda Maral Guimarães ambos credenciados pela empresa JR Clínica Médica e Neurologia Clínica FM Limitada respectivamente para atendimento de urgência e emergência no pronto socorro 24 horas por dia 7 dias por semana inclusive feriados aí vem a resposta lá se existe necessidade de mais esses profissionais atendem a demanda atual porém com aumento da demanda poderão ser contratados novos profissionais do credenciamento e aí eu faço um parágrafo um parênteses aqui peço para não incluir na resposta aí entra aquela questão que por que que tem por por ordem de credenciamento mas se você não tem o embasamento então todo mundo vai chegando lá na vão ponto aí eu preciso de 2 neocirurgião chega 10 por exemplo na odontologia está vindo gente de Uberlândia de Iraí de Perdize aí nós vamos colocando todos aí você tem que ter um critério para você não ser injusto então você pega de acordo com o credenciamento e com a necessidade né tá na neurocirurgia o plantão 24 horas por dia inclusive final de semana e feriado é feito pelos médicos neurocirurgiões do quadro da Santa Casa que eu fiquei feliz que o próprio Ari deu aqui um testemunho que dessa forma funciona melhor porque aí não fica que treino eu atendo não atendo opa me passa o dinheiro aqui é particular eu não faço SUS agora são obrigados estão lá pra isso estão ganhando a Santa Casa não estão ganhando do município está no contrato item 7 vossa excelência pede os documentos de comprovação aí das dos médicos segue documentos 1 diploma de formação em medicina dos médicos Tiago Oliveira Lemos de Lima Fernando Amaral Guimarães e José Brás Júnior 2 título de especialização da médica Fernando Amaral Guimarães 3 certificado de conclusão de especialidade do médico José Brás Júnior 4 certidão de especialidade junto ao conselho regional de medicina currículo vítem atestado de integração ao corpo de preceptores do hospital João 23 emitido pelo coordenador da neurocirurgia e neurologia do João 23 em Belo Horizonte que NESC é o cadastro nacional de entidade de saúde onde prova que ele está lá como neocirurgião que ele é neocirurgião e carta de referência do médico Tiago que é uma carta que eu tenho de referência do preceptor lá de Belo Horizonte na época indicou ele inclusive hoje este mesmo médico colocou ele na academia ou desculpa na associação mineira de neurocirurgiões aí eu só termino a exemplo das demais especialidades o pronto-socorro municipal atende urgência e emergência e clínica urgência e emergência cirúrgica são encaminhadas para a Santa Casa em se tratando de alta complexidade são transferidas para as cidades ou outras eu fiz questão de redesculpa porque dá para a gente discutir isso tudo no improviso só para ficar registrado as suas perguntas e as nossas respostas e junto fica registrado também a ata que as suas respostas serão acompanhadas de documentos A palavra é do Paulo Alberto Bem, mais uma vez boa noite eu só queria justificar aqui Bebé que primeiro eu votei contra a inversão da pauta justamente que eu não queria participar dessa discussão devido a gente ter tido problemas pessoais há pouco tempo de perseguições políticas inclusive quando eu vi você chegando com a sua esposa que eu deu até saudade que vocês me tiraram esse direito o que vocês fizeram com a minha esposa então eu não queria participar desse discurso não queria participar dessa sua presença aqui mas infelizmente inverter a pauta eu tive que ficar aqui para escutar baboseira de um psicopata de um louco de um débil mental que eles colocaram aqui falando que eu vou protocolar alguma coisa em Belo Horizonte com uma pessoa que o patrocínio inteiro sabe que há mais de 20 anos eu não converso isso para mim é o maior absurdo a gente ter que ouvir esse tipo de coisa nessa casa no local e numa hora dessas isso para mim é uma falta de desequilíbrio muito grande mas eu sei de onde que vem essas mensagens do presidente do PHS Vanderlei Silva Santos que aqui eu falo nomes vocês sabem disso que é um dos mentores de ter mandado minha esposa lá para o Silvano para me prejudicar e prejudicou foi ela infelizmente prejudicando a vida pessoal que a gente realmente tinha uma vida muito bonita Bebé e realmente vocês conseguiram atrapalhar isso aí eu tenho que reconhecer se vocês queriam afetar minha vida pessoal vocês conseguiram você o deleio deram a marra e eu tenho que ouvir aqui de um psicopata de um louco falar que eu estou indo em Belo Horizonte que eu sou contra pronto-socorro coisa que há 15 dias atrás eu estava em Brasília conversando com o senador Carlos Viana ainda pedindo a ele que ajudasse na liberação desse pronto-socorro que é a coisa mais importante que o patrocínio realmente necessita se não está dando certo infelizmente pode ter certeza que a culpa minha não é o que eu mais quero é que esse pronto-socorro seja feito e que atenda melhor o cidadão patrocinense isso aí é porque eu brigo aqui desde o início que eu entrei aqui é o que eu torço é o que eu quero eu que já defendi sou a pessoa aqui que você mesmo sabe disso em outras vezes e não me arrependo de ter defendido porque a coisa certa para mim é a coisa mais importante que existe é a pessoa falar coisas certas hoje nós estamos aqui vendo realmente falando só de coisas boas mas também tem coisas ruins a gente que está aqui dentro de patrocínio que participa que anda que vai realmente na periferia que vê realmente os problemas que nós temos tipo a dengue hoje que nós saímos que aqui eles gostam de comprovar a gestão passada quando agora que saiu de 5 mil casos para 11 mil quase 12 mil o ano passado e esse ano já teve morte por dengue hemorrágica comprovada na cidade de patrocínio então quer dizer são coisas que a gente está aqui para discutir e olhar e não para olhar a loucura a loucura de alguns cidadãos que vem aqui falar de vida pessoal ele não olha para o lado dele a vida dele o tanto que a vida dele é suja não um cara que comprometeu a própria mãe colocando a mãe sendo comprando casa de um milhão e meio para tirar do nome dele porque ele está para perder casa então isso aí a gente não está aqui para falar esse tipo de coisa não é que eu a última pessoa que eu iria envolver em falcatrua a minha seria minha mãe que Deus a levou e levou com o nome limpo levou ela limpinha bonita e está lá no céu tem certeza olhando por mim aqui embaixo então isso é que eu acho importante então nós temos sim problemas na nossa saúde não estou por dentro desse assunto de neurocirurgião porque eu até a hora que eu vi o seu nome aqui que você foi convocada aqui quase um mês atrás o assunto era outro então a gente para discutir uma coisa a gente tem que estar fundamentada igual o Thiago está então quer dizer isso é diferente então a gente não estava preparado não estava preparado para discutir isso daqui hoje por isso eu fui contra a inversão dessa pauta e eu tenho também um compromisso presidente até depois eu quero que você põe em votação que eu tenho que sair mais cedo da reunião que eu poderia ficar aqui até 10, 11 horas que eu não ia realmente participar desse debate Bebê você me desculpa mas infelizmente eu acho que não é o momento ainda da gente encontrar e conversar a respeito disso porque mágoas ficam você sabe disso eu não sou de negar o que eu sinto e eu falo realmente o que eu sinto aqui todos os companheiros sabem disso às vezes já extrapolei já falei besteiras mas infelizmente são coisas que magoam a gente esse tipo de política que a gente tem feito na cidade de patrocínio é a política da perseguição do coronelismo e de mandar e querer que a gente faça aquilo que eles acham que é certo então eu felizmente felizmente eu tenho minhas opiniões e eu posso falar isso aqui não estou aqui para puxar saco de ninguém não estou aqui para falar bem de ninguém nem falar mal eu estou aqui para falar as verdades então eu estou te falando isso aqui hoje porque eu não ia falar nada realmente eu estava preparado para ficar calado mas infelizmente você mesmo viu aí o jeito que eu fui citado aqui por assim que eu acho que você tem certeza né que com essas pessoas com essa pessoa que eu fui citado aqui nunca que eu estaria fazendo alguma coisa se eu tiver que fazer eu faço e assumo assumo em público assino e mostro aqui assinado que eu fiz eu não tenho nada a esconder do povo não tenho nada a esconder de ninguém então quer dizer minha vida é aberta um livro aberto tanto dentro da minha casa como na minha vida pública então eu tenho esse prazer de falar o que eu quero a hora que eu quero portanto esse problema de neurocirurgião aqui realmente eu fiquei conhecendo o Simão que é meu amigo particular inclusive me ligou hoje à tarde pediu meu telefone pro Davi que é meu irmão que de vez em quando eles falam mal dele aqui também então tem nega aqui que mistura as bolas coloca as minhas amizades eu tenho uma amizade boa com empresários graças a Deus sempre tive sempre vou ter então quer dizer o Simão me ligou hoje justificando pela índole do Simão eu tenho certeza eu falei não conheço seu filho Simão mas só ouvi falar coisas boas isso eu falei pro Simão ele escutou me ligou era 6 horas da tarde então quer dizer pelo que eu já ouvi falar do Tiago dentro da própria Santa Casa a índole do menino e o currículo dele é invejável então a gente não tem nada agora o que foi feito se foi feito alguma coisa ilegal tá aí pra ser apurado então isso é que a gente deve apurar então agora vem aqui um cidadão que não tem equilíbrio nenhum querer falar de vida minha querer falar de coisa que eu vou fazer amanhã mas se o pronto-socorro não foi aprovado a culpa não é minha eu acho que tem alguma coisa de projetos errados nesse pronto-socorro que não sai se tem uma cabeça de burro enterrada lá que vai descobrir quem que enterrou essa cabeça de burro lá dentro então agora vem cá e fala que eu sou contra pronto-socorro rapaz que loucura isso tem que internar se passa perto do doutor Castilho fica lá um rapaz e desfizer testes na pai toma bomba se mandar cuspir é baba se mandar peidar é caga infelizmente é o que acontece com um cidadão desse que ele não tem equilíbrio nenhum fala que eu sou contra e vou lá em Belo Horizonte amanhã assinar amanhã estarei em Belo Horizonte assinando um protocolando um documento do Ministério por conta do pronto-socorro rapaz o que é isso em que mundo nós estamos onde nós estamos vivendo vocês que estão em casa nos assistindo como que a gente pode ouvir de um cidadão desse uma coisa dessa um cidadão que eu não tenho nem coragem de falar nome nem quero falar que saiu falando aí na rua que é meu amigo amigo e amigo nunca tive amizade com esse cidadão e nem quero ter nem citar nome dele aqui isso pode ser até que eu nunca vou citar porque é um cidadão para mim que é indesejável que eu não tenho vontade e nunca vou falar então quer dizer eu acho que deveria saber o local dele Bebé e mais uma vez eu peço desculpas eu acho que não é o momento da gente conversar já tive por várias vezes na sua sala sempre fui bem recebido mas infelizmente o que aconteceu eu não fiquei satisfeito e houve mentiras não quero que você jure por Deus nem por ninguém que eu não envolvo Deus em nada eu sou uma pessoa que estou aqui sempre me neguei ler mensagem bíblica que eu acho que essa casa aqui não é casa e eu dei mensagem bíblica porque o que faz aqui depois que lê essa mensagem é pura falsidade então eu sou conta desde o primeiro dia que o Tiago me perguntou se eu era ateu eu falei Tiago não sou ateu frequento a missa quase todos os domingos estou lá na igreja matriz junto com a minha esposa e minhas filhas mas dentro dessa casa eu acho que não é o local adequado para ler uma mensagem bíblica porque infelizmente você lê mensagem bíblica e só fala besteira depois dessa mensagem infelizmente tem esse presidente do PHS que vive me perseguindo que põe a mão em cima da bíblia e jura por Deus e peca logo após pega o espeto do capeta e te envia então por isso é que eu não leio mensagem bíblica nessa casa agora sou católico apostólico adoro religião acredito em Deus mas infelizmente não acredito nas palavras que fala que depois vira o que vira então está aqui realmente eu peço desculpas por ter desviado o assunto mas infelizmente tem coisa que a gente não pode aceitar quando você ouve certo tipo de coisa aqui que é inaceitável então quer dizer como já disse antes já te defendi defendo acho que você está fazendo um belo trabalho a frente da Secretaria de Saúde o nosso prefeito não tem só defeitos ele tem qualidades mas infelizmente é mal assessorado isso aqui eu sempre falei e sempre vou falar e um dos assessores dele é esse presidente do PHS que não vale nada é que é um tranqueira é um tranqueira perseguidor que faz covardia com os outros um cara sujo sempre foi e vai ser um cara que está enricando as custas da prefeitura então isso aí a gente tem que ver isso aí a gente tem que correr atrás e coloca aqui com a parça aqui dentro que fala o que manda e ele acha que intimida os outros hoje mesmo tive uma visita aqui na câmara do companheiro que foi na casa do companheiro ameaçar ele para não me ajudar em campanha política rapaz as minhas amizades eu acho que ninguém tira o meu voto o cidadão que votou em mim bebê eu acho que é um cidadão inteligente é um cidadão que não tem rabo preso com ninguém e que eles não vão conseguir tirar isso eu não tenho ilusão nenhuma com política nunca dependi de cargos políticos o que eu tenho está declarado imposto de renda antes de eu entrar aqui dentro e antes de ocupar cargo político algum então eu tenho infelizmente eu tenho um nome limpo e eu não posso misturar com certo tipo de gente que está aqui para negredir a imagem de uma pessoa honesta simples honesta e trabalhadora então quero parabenizar você pelas coisas que você falou mas é que a justiça que vai dizer se o que fez é certo é errado se esses contratos estão certos estão errados agora a nossa saúde infelizmente está devendo igualzinho eu falei para você a respeito da dengue eu acho que esse ano ainda está pior eu acho que os dados que nós temos aqui é superiores ainda ao ano passado eu só falei aqui em comentar que eles gostam de comparar passado com o presente então se não me engano saiu de 5 6 mil casos em 2016 para quase 2 mil 12 mil ano passado e esse ano pelo jeito vai ultrapassar 15 mil casos então eu quero saber o que está sendo tomado que as providências estão tomando porque antigamente tinha aí um carro do fumacê se esse carro ainda existe se tem como combater esse mosquito é lógico o cidadão tem que olhar o lado dele dentro das suas casas tem que olhar as poças de água vaso de essas plantinhas tem que olhar a garrafa de cerveja e outras coisas vai que primeiro o cidadão vai fazer a parte dele para depois cobrar do município então isso aí é uma coisa que a gente tem que conscientizar falei aqui anteriormente que eu sou a favor de prevenção eu sempre fui a favor de prevenção a gente tem que ir às escolas ensinar nossas crianças como que faz as coisas principalmente votar mas que o cidadão tem que aprender a votar não votar de cabresto não ser obrigado igual tem sido obrigado igual esse governo me desculpe mas tem tem sido forçada a barra e tem trabalhado em cima de de pressão em cima do nosso servidor e pressão não leva ninguém a lugar algum portanto voltinho depois eu até quero que se você for colocar em votação que eu tenho que retirar mais cedo do plenário que por isso eu fui contra a inversão dessa pauta eu não queria ter um debate aqui hoje eu estou até evitando aqui estou segurando bebê para não falar outras coisas para não misturar as coisas porque eu tenho muita coisa para falar aqui mas não quero misturar hoje inclusive falando aí de processo processo tinha nem que estava no fora essa semana com o rabinho no meio das pernas encolhido justamente pelo nome que falou aqui do cidadão Cássio Remes que levou ela no fora ele encolheu o rabinho sentou lá estava o rabinho enfiado no meio das pernas aqui ele é um galo lá ele virou uma franga o cara tem que ser galo aqui e lá lá virou uma franguinha sentou encolheu pôs as mãozinhas no meio das pernas ele Luiz Eduardo Mauri e companhia então a gente tem que ser homem se você é homem aqui tem que ser homem lá embaixo então quer dizer eu acho que a pessoa para falar alguma coisa ainda mais falar de família falar de família Remes eu tenho orgulho de falar do Marcos Remes que é meu irmão a gente tem problemas familiares ele não conversa há quase 20 anos eu não acho bonito falar isso para ninguém mas a realidade é essa nós temos problemas familiares agora o cara vem aqui falar que eu vou com o cidadão Panchita Remes que é isso pode me chamar eu tenho orgulho da família Remes eu tenho orgulho de ser filho do seu Amelie Santos e Dona Maria Gomes Romão dos Santos que todos eles a maioria passou aqui nessa casa e fez um bom trabalho se você for lá no forno não tem um processo contra essa família então quer dizer eu tenho eu sou sim eu sou orgulhoso de ter esse nome Paulo Roberto dos Santos não assino Remes não mas se quiser falar que eu assino Remes eu não importo não às vezes está achando que está negredindo a minha imagem falar Remes que é isso eu tenho orgulho você já trabalhou com meu irmão aqui nessa casa você conhece a índole o estilo dele para mim o melhor secretário de esportes já teve necessidade de patrocínio então eu tenho orgulho de poder ser dessa família então isso aí não vai tirar mérito nenhum meu isso aí para mim é orgulho eu tenho satisfação sou irmão dele irmão de sangue daqui ó está aqui no sangue agora isso não significa que nem pode vir cá e fazer graça e tirar casquinha no meu nome então eles têm que me respeitar esse cidadão tem que me respeitar e saber o lugar dele porque aqui não deu calote em banco de milhões de reais aqui não tem que pôr casa em nome da mãe para não perder casa então aqui é diferenciado e aqui não vai ali no fora encolhe e põe as mãozinhas no meio das pernas não sendo processado por ter gravado vídeos e falado besteira em redes sociais então aí está a diferença então mais uma vez peço desculpas por desviar o assunto mas foi assim um meio desabafo bebê eu ainda me controlei aqui que eu teria muitas outras coisas falar ia baixar muito o nível da discussão eu não quero fazer isso então peço desculpas a você sua esposa que está aqui realmente que eu tenho sim uma mágozinha contra você por conta disso mas isso passa tudo no mundo passa fique agradecido muito obrigado pela sua presença não o Humberto deixa eu o Humberto vai responder o Paulo Alberto depois o Joel vai falar depois o professor Alexandre depois o Pachita o 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 Eu sabia que aqui era para a gente fazer um debate de alto nível, até porque essas são minhas raízes, eu vejo que aqui é o palco e o local ideal para a discussão, eu estando secretário, basta ver que eu não sou convidado, eu sou convocado. Então eu estou aqui atendendo uma convocação e virei quantas vezes for necessário. E esse assunto que vossa excelência está evitando de falar, eu também, se uma oportunidade precisar, eu estou à disposição para a gente conversar e fico feliz que a Câmara está entendendo que muito mais do que picuinha política, nós estamos diante de um assunto de suma importância. E quando vossa excelência disse que precisa melhorar, eu fiz superâmbulo e disse, não está do jeito que precisava, nós melhoramos muito, mas saúde, quanto mais você melhorar, mais você precisa de melhorar. E eu falo isso lá com o Zé Maria, lá no comentário, é o seguinte, quanto mais você oferece, mais as pessoas vão procurar, porque nós estávamos num ponto que ninguém confiava mais no serviço público. Ah, SUS? Não, isso aí não serve. Ah, não, isso aí não. Eu hoje, graças a Deus, tenho recebido pessoas que dizem assim, bebê, eu não usava SUS, que beleza. Eu não sabia que o SUS tem isso, sabia que o SUS tem aquilo, eu pagava plano, quer dizer, nós estamos começando a dar confiança ao usuário de que o sistema pode funcionar bem. E é isso que nós estamos fazendo. O nosso prefeito de Herói tem dado todas as oportunidades e, inclusive, dilatado algum recurso, que vocês sabem disso, que se não tiver controle, amanhã não dá conta. Enquanto tem cidades aí que não pagam a gasolina da ambulância, nós estamos dando conta de pagar em dia médicos, profissionais, remédios. Agora, precisa melhorar muito, mas nós vamos melhorar. Aos poucos a gente vai melhorando. A questão do PS, da Constituição, eu também acho que de sã consciência, ninguém poderia tomar uma decisão dessa. Mas aí sai o bebê cidadão, sai o bebê secretário e vem o bebê político. Infelizmente. Estou apontando, muito menos dizendo que é a vossa excelência ou qualquer um, mas a Ari sabe disso. Infelizmente, esse tipo de política baixa existe. Que as pessoas acham que se construir um pronto-socorro, a reeleição está garantida. Nossa senhora, isso vai ficar na história. Gente, alguém vai ter que fazer. Então agora, amanhã, eu deixo de ser secretário, o Deiró deixa de ser prefeito, alguém assume. Nós vamos trabalhar contra quem quiser construir esse pronto-socorro e não vai sair nunca. Então, infelizmente, esse tipo de coisa tem essa cabeça de burro que vossa excelência disse. Alguém plantou, não é falta de competência, não é falta de trabalhar. É, infelizmente, essas ingerências de pessoas que chegam e falam. Nossa, eu trabalho para o povo, não precisa construir um pronto-socorro. Nossa senhora, é isso. E lá de trás, sem achar que é percebido. Ó, vamos entrar na justiça porque agora vai dar certo. Saiu a licitação. Quer dizer, nem começou a obra, nem começou a executar o projeto, já está falando que vai ter coisa errada. Pô, espera aí. Vamos esperar. Saiu o processo do licitatório? Graças a Deus, Paulo Roberto. Hoje foi o fechamento da licitação. Teve uma empresa que ganhou, uma empresa de Brasília, não sei de quem. A única coisa que eu fiz, que eu preocupei, foi saber um pouco do currículo. A empresa que construiu o Tribunal de Justiça de Uberlândia, construiu o hospital não sei aonde, que a gente dá uma folheada porque o edital exige, que comprove que tem capacidade técnica para isso. E agora, o que eu peço, aproveito inclusive essa fala dos dois vereadores. Que aqui entre nós, que aqui entre os vereadores, com o prefeito, nessa hora de melhorar a saúde, ou de construir esse ponto de socorro, vamos pensar, igual a vossa excelência falou, nas famílias, vamos pensar para frente. Se nós dermos conta de fazer isso, mesmo que politicamente alguém vá levar vantagem, que a gente pense o seguinte, não, eu não estou pensando na vantagem que esse ou aquele vai levar. Eu estou pensando que enquanto eu pude, eu trabalhei e ajudei. Se eu não ajudei a construir, eu não atrapalhei. Isso eu não estou dizendo para a vossa excelência, nem para a ONU. Eu estou dizendo para aqueles que infelizmente, às vezes, nem aqui está, não está, e que faz isso. E vossa excelência sabe disso, a gente tem, a pessoa chega, eu chego lá em Belo Horizonte, já tem gente ligando aqui, ó, o bebê está lá, não sei aonde. Isso a gente fica sabendo. Então, eu quero aproveitar isso até como desabafo, porque teria que fazer esse assunto também, estava em pauta, numa convocação que era o pronto-socorro. A gente queria trazer, eu trago se amanhã precisar, quero trazer todas as etapas, a cronologia de quando nós assumimos e por que virou essa novela. E depois, vossas excelências vão raciocinar e chegar à conclusão. teve realmente mão de pessoas que não pensam na população, que não pensam no bem e fizeram trabalho. Agora, não deixaram as digitais, porque se deixassem, nós tínhamos que, inclusive, rixar essa pessoa da cidade. Mas isso aconteceu. Agora, a questão da Dengue, só para atualizar seus números. Nunca teve 5 mil, nunca teve 10 mil e nunca teve 15 mil. O maior número de Dengue em patrocínio foi em 2016, que teve, não só em patrocínio, mas no Brasil inteiro, aqui em patrocínio teve em torno de mil, quase 1.300 casos. Isso registrado. Em 2017, praticamente não teve. Em 2018, muito pouco. Agora, nós já estamos com os números, de acordo com o Ministério da Saúde, já considerado epidemia. Hoje, data de hoje, nós temos 592 casos notificados. O que é notificado? O Aris sabe disso. Todo e qualquer paciente que chega em uma unidade de saúde, no pronto-socorro, ou até mesmo em uma entidade particular, tem que ser notificado o sintoma de Dengue. Depois, ele passa para o exame e se comprovar, aí comprovado, confirmado, nós temos 182 casos de Dengue. Tivemos um óbito, sim. Agora, é uma situação tão particular, que é até ruim a gente falar. A pessoa esteve no pronto-socorro, foi feito o primeiro atendimento, ele teve a primeira hidratação, que é o que faz, que é a cura da Dengue, é hidratar, oral ou venosa. Foi mandado para casa, para voltar no outro dia, para checar novamente o exame. A pessoa voltou, estava sendo medicada, arrancou-se o soro e evadiu. E depois, mais tarde, chegou pelos bombeiros já em situação extremamente grave. Não estou dizendo que isso justifica, mas estou dizendo que, assim, tudo que podia ser feito, foi feito. Fugiu do nosso controle segurar uma pessoa que estava querendo evadir. Esse é o único caso. Mas o que nós estamos fazendo? Até já para dar uma resposta, e aqui eu quero aproveitar, que com certeza nós devemos estar com audiência muito boa, e aqui eu tenho 15 interessados no bem da cidade, nós fizemos algumas ações para tentar coibir. Nós capacitamos todos os nossos médicos, todos os nossos enfermeiros e técnicos, inclusive das unidades, Ari, porque o pronto-socorro sozinho não dá conta. Hoje, suspeita de Dengue, nós estamos atendendo, inclusive, nas nossas unidades, inclusive com a hidratação oral e venosa, se precisar. E fizemos um protocolo. É situação menos grave, as unidades cuidam. É situação mais grave, é lógico que é pronto-socorro. Criança e idoso que está no maior risco, direto para o pronto-socorro. Então nós estamos fazendo essa divisão, porque o pronto-socorro está tendo lá 100 pessoas, 80 pessoas a mais, tudo com suspeita, e todo mundo tem que correr atrás. E lá nós já não temos espaço físico para receber ou para montar mais equipamento. Outra coisa, neste feriado prolongado, para cuidar da Dengue, não deixar o cidadão desamparado, pela primeira vez, nós estamos montando um suporte ao pronto-socorro. Nós vamos estar com a policlínica aberta, das 8 da manhã às 22 horas da noite, com médico, enfermeiro e técnico, para atender casos de suspeita de Dengue, preparado, inclusive, para dar os primeiros socorros, hidratação, com ambulância na porta, que se o acaso agravar, vai para o pronto-socorro e vice-versa. Quem estiver no pronto-socorro e que já estiver numa situação que estiver evoluindo para melhora, vai para a policlínica. Nós já contratamos mais 10 agentes comunitários de endemia, que são os pessoal da Sucam, já está um grupo maior de gente trabalhando. Organizamos todas as nossas unidades e o pronto-socorro, que hoje faz o exame de sangue e tem o resultado em uma hora. Em uma hora. Ou seja, se o paciente chegou lá com sintoma de Dengue, ele vai ser recebido, vai fazer o exame. Se ele esperar na unidade ou no pronto-socorro, ou que nós estamos, inclusive, dando uma prioridade, ele já sabe se teve Dengue ou não e já tem o tratamento. Quer dizer, a administração está fazendo aquilo que nós podemos. Mas a V. Exª foi muito feliz. A população, todo mundo precisa de ajudar. Porque não é limpar terreno, as pessoas confundem as coisas. Fala assim, secretário, tem um terreno aqui, está tudo sujo, o mato está ali em cima. Não adianta limpar terreno se a gente, na nossa casa, não vai deixar uma tampinha de refrigerante lá no quintal ou lá na porta. Uma casquinha de ovo, um papelzinho de bala com a gota d'água, com a gota d'água que foi. Então, isso realmente tem que ser um trabalho que nós temos que fazer todos juntos. E aí, nós estamos orientando, e vem no fumacê. O fumacê nós conseguimos, com todas as dificuldades, aí a administração abriu mão, nós fizemos uma parceria, onde nós estamos pagando a hospedagem das pessoas que vão trabalhar, o combustível, e vem o carro. E esse carro vai ficar aqui, enquanto ele não fizer todas as ruas de patrocínio, ele não vai embora. Só que isso tem um ciclo. Nós vamos começar pelos bairros que estão mais incidência, que é o Morada Nova, o Serra Negra, o Jardim Alvorada, Matinho, Santa Terezinha e Santo Antônio. Esse carro já vai começar amanhã, inclusive começando sempre das 5 da manhã às 9 da manhã, e retorna o serviço das 17 às 21. Por que que é isso? Porque está comprovado que as partículas dessa inseticida, inseticida, no calor, no sol, ela some mais rápido. E quando você não tem, ela perdura até duas horas. Então, se o fumacê faz o corteirão todo, a hora que ele espanta o mosquito daqui, vai dali e pega ele no meio. E nós estamos recomendando e pedindo, por isso que eu estou aproveitando, os senhores, que deixe suas casas abertas. Porque não adianta a gente tentar eliminar que a maioria está lá dentro. Existem algumas recomendações? Sim, precisamos de ter alguns cuidados. Deixar os nossos alimentos tampados, tirar alguma roupa do varal, quem tem o seu bichinho de estimação, o seu passarinho, dá um jeito de botar alguma coisa lá para cobrir, entendeu? Mas nós vamos fazer. É mais uma das nossas iniciativas fazer isso aí. E o resto, eu já entrei em contato com o Tio de Guerra, para tentar a gente fazer o mutirão. O pessoal do exército que está em Uberlândia foi para Guari. Eu já entrei com pedido, talvez consiga. São 45 homens do exército que pegam e fazem uma varredura para a gente. Pega, é uma loucura. Em 15 dias, eles passam dentro de todas as casas da cidade. E a gente sabe que isso é possível, desde que tenha organização. Então, eu estou dizendo isso para mostrar para vossas excelências que nós estamos fazendo da nossa parte, pelejando para conter, mas a coisa realmente tomou as proporções gigantescas, a nível de Brasil, de Minas, mas os números são esses. Qualquer coisa fora disso é alguma divergência de informação. O maior número até hoje foi 2016, mil e pouco. Repito, 2017 caiu 93%, 2018 muito pouco. E agora nós chegamos na data deste momento, em quase 600 notificações e 182 casos confirmados. Com a palavra, vereador Joel de Carvalho. Presidente, boa noite. Boa noite a todos os colegas também, as colegas vereadoras. Em nome do Ronaldo Elis, cumprimento a todos que participam desta reunião, cumprimento a imprensa e todos os internautas que, no momento, interagem com a nossa reunião aqui na Câmara Municipal. Primeiro, gostaria de cumprimentar o vereador Carlão, que volta a essa casa no dia de hoje. A gente dá os parabéns pelo trabalho que você fez durante quase um ano lá na Secretaria de Esporte, no nosso município. Lamento, né? Eu tive mais um panchita lá em São João e vi a decadência do nosso estádio Gabriel Pinheiro lá, né? Ao longo das últimas administrações aí. E quando a gente teve o aval para você começar o trabalho nessa semana, infelizmente você nos abandonou. Mas que continue cobrando aí o próximo secretário que vier assumir aquela páscoa, terminando lá em São Benedito, vai direto lá para o São João, pelo amor de Deus. Não deixe nós de lado mais não, porque nós já estamos cansados de ver a situação de um estádio tão bonito igual o nosso lá, ficar naquele estado de decadência, né, Panchito? Aproveitando a oportunidade, secretário, nessa mesma visita ao Distrito de São João da Serra Neca, tivemos a oportunidade de visitar também a construção, a ampliação, reforma e ampliação, na verdade, a partir do posto de saúde do Distrito de São João da Serra Negra. Sei que está demorando muito, mas é porque está sendo ficando bem feito. Então, gostaria de cumprimentar, pedir mais agilidade lá, porque o pessoal não cansa de nos cobrar, porque assim está demorando demais, está demorando demais, mas essa semana eu vi lá mais de 20 funcionários. Então, gostaria de saber se você já tem uma data para a gente fazer a inauguração e voltar as atividades com firmeza lá no nosso Distrito. E é em nome do Distrito que eu estou usando a palavra aqui nesse momento, porque quando o pessoal está interagindo aqui, eu estou aqui acompanhando os grupos aqui de Ates Ates, e por Janinho e o professor Alexandre. E realmente o índice de pessoas que nos assistem, internautas, é muito grande, porque os grupos aqui não param, não. Quando você vê, já está em 50, 100, 200, 500, você perde até o controle, não dá conta de acompanhar. E muitos comentários, a sua presença aqui na Câmara Municipal nessa noite, para esclarecer diversos assuntos, e eu ia falar justamente sobre a dengue, mas o Panchita já puxou o carro aqui, já ficou bem esclarecido aqui dentro da cidade, mas gostaria de saber para vocês, são perguntas que estão aqui, correndo frouxo aqui, e os distritos. Então, gostaria que se desse uma posição sobre o nosso distrito de São João da Serra Negra, também um da nossa companheira, Anelza Mendes, Silvano, São Benedito, Salito de Minas, e assim por diante, porque nas comunidades do nosso distrito também moram seres humanos, que também são sujeitos ao mesmo que está acontecendo aqui na cidade. Então, nós temos que ter essa preocupação, tanto com a cidade, como meio rural, e principalmente com o meio rural, que é o que nos sustenta, que coloca o pão de cada dia na nossa mesa aqui na cidade. Então, a pergunta é simples, mas complemento ao companheiro vereador, Panchito. Bom, eu agradeço, Joel, e digo o seguinte, a questão da reforma da UBS, Unidade Básica de Saúde de São João, desde que nós iniciamos, nós procuramos fazer um trabalho de humanização, de melhor acolhimento, mas isso não é suficiente e possível se você não tem o mínimo de condição física para atender, para correr. E nós percebemos, nós percebemos várias situações desesperadoras no município, mas nós temos que ir levando a coisa de acordo com a capacidade de pagamento. Por exemplo, naquela comunidade de São João, nós tínhamos um projeto lá, que ficava em 800 e poucos mil reais, mas vossa excelência, inclusive, teve a oportunidade de ver a planilha, aí conversando com o nosso prefeito de Heró, que precisaria de resolver, nós resolvemos fazer uma parceria com a Secretaria de Obras, onde a Secretaria de Obras, hoje, dá a mão de obra, a Secretaria de Saúde compra os materiais, e isso nós conseguimos reformar e ampliar todas as, quase todas as unidades de patrocínio, hoje está faltando, tão somente a de Boa Esperança, que nós vamos chegar lá também, reformamos a de Silvano, foi uma das primeiras, e a de São João, vimos que ela tinha que ampliar. Lá nós tínhamos uma casinha lá, que para entrar duas pessoas, a terceira tinha que sair. Então, realmente, é uma condição muito precária. Nós estamos fazendo lá uma verdadeira unidade, onde estamos dotando do mínimo necessário para dar um atendimento melhor, e como lá foi um empreendimento maior, nós estamos levando de acordo com a disponibilidade. E agora, intensificamos, e eu acredito, dentro do que eu conversei hoje com o Jorge Marra, o Secretário de Obras, nós devemos encerrar até o final do mês, e queira Deus. Outra coisa, São João, Sarit, São Benedito e Silvano faz parte de patrocínio. Isso está no nosso planejamento de também atender com todas as demandas que o município... Trabalhando depois dessa ampliação em São João, o maior desafio nosso agora é Sarito de Minas, que ainda está numa situação extremamente precária, que nós estamos negociando com aquela escola que tem lá, uma escola desativada, onde nós vamos reformar, derrubar o que tem que ser desmanchado, ampliar o que tiver que ser ampliado, dentro das condições da vigilância sanitária, transformar aquela escola no nosso posto de saúde, unidade de atendimento. Aí sim, nós fechamos todo o ciclo de melhoria, de reforma e de ampliação. Aí, vamos voltar, intensificar as demais e principalmente, vamos estar sempre batendo na técnica do bom acolhimento e da humanização na nossa saúde. ele quer, pode... Sim, eu só gostaria de ressaltar aqui, é importante a gente falar, falar nunca é demais, e você estava aqui nessa casa e você lembra do orçamento do ano 2015, quando houve uma reserva financeira da administração anterior no valor de 850 mil reais e o projeto muito menos arrojado que foi feito. Eu estive lá, mas o vereador Panchita tem certeza que você já há três anos posterior àquela administração não vai gastar 850 mil reais, tenho certeza. Por isso, eu cumprimento pela boa administração que você está falando com os recursos públicos com relação à construção civil do nosso unidade básica lá de São João da Serra Negra. Gostaria de fazer uma pergunta que também sempre é feita não só do nosso distrito, mas também São Benedito e Salito de Minas, porque o posto de São João da Serra Negra e o posto de Salito de Minas e São Benedito é uma mesma unidade de saúde do Programa de Saúde da Família. Então, na verdade, o nosso distrito tem MEI, PSF, São Benedito e Salito tem MEI, PSF. E, no meu entendimento, São João já é um grande bairro, um super bairro e que já, no nosso entendimento, merece uma unidade básica, um Programa de Saúde da Família específico para o distrito, como também Salito e São Benedito merecem também a sua unidade lá, o seu PSF por completo. Nós ansiamos e necessitamos de um médico o dia todo, um dentista o dia todo, e não da forma que hoje está dividida. Eu sei que nós precisamos alcançar alguns números. Então, eu queria ver com você se há possibilidade já real desses números de moradores, nós já conseguimos esse Programa de Saúde da Família específico para o nosso distrito. Joel, desculpa, está alto. a primeira coisa, a nossa maior preocupação é fazer as coisas acontecerem. Não adianta também nós ficarmos estendendo muitos programas e depois não dar conta de fazer, principalmente, aqueles que já estão estabelecidos. Mas existem, dentro da Secretaria de Saúde, na nossa gestão, o planejamento e a vontade de transformar Silvano e São João em unidade do PSF. Tanto é que nós já estamos incorporando alguns profissionais porque a unidade do PSF, para a Vossa Excelência ter um conhecimento, ela tem que ter, no mínimo, um médico de 8 horas, um enfermeiro, 3 técnicos de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. Então, assim, não é porque lá não merece, é porque a gente tem que estar sempre dosando o gasto com a necessidade, porque, às vezes, você faz tudo isso e amanhã você atrapalha todo um atendimento. Mas, juntamente com essa melhoria na saúde, nós estamos. Tanto é que essas mudanças no Silvano já foi para implantar a equipe mínima que exige. Então, nós estamos trabalhando para isso. Queira Deus que a gente passe a receber, né, Ari? Que o Estado que está em débito só com a saúde, com quase 20 milhões de reais, passa a pagar. Até eu quero dar uma notícia para vocês, para falar nisso, fez eu lembrar, já que nós estamos divagando em todos os assuntos, aquele recurso da construção do pronto-socorro, que chegou até a divulgar que o município já tinha perdido, que tinha acabado, não sei mais o quê, o pronto-socorro recitador será construído com recurso próprio do município e aquele dinheiro, não sei se foi ontem, nós ganhamos um aliminar na justiça de não devolver o dinheiro, que o dinheiro será, no mínimo, para compensação do que deve ao município ou então o município apresentar outra obra tão importante quanto o pronto-socorro para usar o recurso. Então, eu estou dizendo isso para vocês verem que a gestão está preocupada, está trabalhando e aí, como prefeito dera o seguinte, pagar, ele é bom para pagar, mas para arrancar dinheiro dele, lá deu milívio. E o Estado, para tomar esse dinheiro, vai ter que passar por cima de muita gente. e graças a Deus, nós já conseguimos, inclusive na justiça, uma aliminar que o dinheiro fica até que seja decidido. Vai descontar no que deve ou vai investir em outra obra de infraestrutura. Então, eu acho que isso aí é uma grande vitória do município de Patrocínio. Com a palavra, o vereador professor Alexandre. Boa noite, senhora presidente. Permissão para manifestar assentado. Boa noite ao ilustríssimo senhor secretário de Saúde, Humberto Donizete Ferreira, as pessoas que nos assistem presencialmente e também pessoalmente. Já deixando claro que eu não vou fazer perguntas, não vou fazer questionamentos, eu vou fazer considerações, se for do interesse que venha alguma resposta por essas considerações que venha. Eu gosto muito de ter um discurso aqui que eu gosto de separar as coisas, só que em alguns momentos acho que é impossível separar. o Alexandre, não sou político, estou político nesse período aí, até 31 de dezembro do ano seguinte e para quem acompanha, o senhor deve ter observado e no primeiro semestre de 2017, inclusive eu apresentei aqui na casa um projeto que sugeria a criação de um intranet, um programa onde todos os atendimentos da saúde fossem colocados nesse programa, poderia ser no formato de programa ou de aplicativo, como já existe na educação e na saúde do nosso município vizinho de Araxá, não sei se é fraudulento, se funciona bem, se não funciona, só sei que existe. já deixar claro sobre algumas considerações, eu sou um apaixonado pela família, pela pessoa do médico citado aí, mas também algumas considerações, inclusive fui colega de trabalho da mãe dele por um tempo, é uma pessoa assim de índole maravilhosa, o pai, eu sou um admirador, um seguidor dos trabalhos, inclusive do senhor também, muito respeito pela forma com que se envolve nas questões religiosas, na igreja, e eu acho que isso diz muito de quem a gente é. Então o que eu vou apresentar são ponderações, não no sentido de críticas, mas no sentido também de refletir um pouco. Bom, se é para todos, se nós estamos falando de carga horária, e o que me incomodou e o que eu recebi em alguns momentos foi a questão de justamente questionamento sobre essas cargas horárias, quantidade de repasse de atendimento para um ou para outro, sobre a questão desses editais, esses editais têm regras, então nesse período, quem tinha, quem não tinha essa qualificação, de quando vem essa qualificação, que edital regia nesse período esse processo de contratação, mas isso, para mim, aqui nesse momento, respostas nesse sentido são variáveis muito complexas, porque palavras, todos nós podemos emitir aqui, e acho que todos nós somos empoderados para convencer com as nossas palavras, e eu acho que isso é interessante, isso é bacana, nós estarmos, nós virmos para debates como esses empoderados do que a gente acredita. Então, só que, ressaltando, diante dessas regras, todos os médicos e médicas, sei lá quem foi, como que foi, estavam realmente amparados dentro desse sistema? Sobre a questão da senhora lá, envolvida, saiu, participou de uma licitação em modos claros, aí voltou. Só uma consideração, assim, bem pertinente à pessoa, se não for ilegal, é pelo menos imoral. Como tesoureiro de escola estadual, eu aprendi que, se eu era tesoureiro de uma escola estadual lá na Serra do Salito, na Catiara, eu, minha mãe, minha prima, minha tia, não poderia vender nenhum repolho para uma escola estadual em todo o estado de Minas. Isso era uma regra para a escola estadual de medicina, dessas coisas, eu não entendo, estou só citando um exemplo para que a gente possa refletir. E eu nunca fui hipócrita aqui nessa casa a ponto de chegar e falar assim, a administração é uma porcaria, administração é isso, administração é aquilo. Eu acho que tem acertos, sim, eu poderia aqui pontuar alguns, só que já falei, repito, e vou repetir, e tivemos aqui, tivemos recentemente uma servidora da educação exonerada, é uma questão que me entristece muito por uma questão de questão perícia, negar atestado de outro médico, de outro colega de trabalho, que nem sei até que ponto isso é legal também. E aí, nos últimos dias, nós temos aí algumas questões que deixam a gente bastante magoados, está aqui o coordenador do senhor lá da secretaria, o doutor Ronaldo, que até muito pouco tempo, acho que era um dos profissionais que eu mais admirava, e com essa questão da transferência da esposa do Panchita, não por ser esposa do Panchita, mas por ser uma servidora trocada de lugar sem ser por, pelo desejo, graças a Deus, na educação, nós não temos essa vulnerabilidade, porque lá todo mundo tem carta de lotação no local de trabalho, eu acho que é uma coisa que o nosso município precisa aprimorar para as próximas gestões, independente se reeleger, se não reeleger, quem vai, quem vem, mas de acordo com o concurso que é aprovado, nós temos que ter o direito de escolha de onde a gente quer trabalhar, pela lista de classificação, isso se chama meritocracia, e para ser retirado desse local, só se o local fechar ou deixar desistir ou vier a ruir. Então, assim, e nesse aspecto eu deixo aqui uma crítica até ao poder judiciário, que é também um poder que, de certa forma, a gente admira, respeita, e aí nesse ponto não ter se posicionado contrário a esse tipo de situação até agora, acredito que em uma última instância, é muito claro aos olhos de qualquer um de nós que esse tipo de situação não pode acontecer. E aí, se o senhor me perguntar sobre essa questão das cargas horárias, por exemplo, se vai fazer, se não vai fazer o pronto-socorro, se vai. Se nós estamos falando de igualdade, algumas pessoas já citaram esse contexto aqui, vamos falar de igualdade, então. Por que que essa admiração, de certa forma, não acabou, mas diminuiu e não contra as pessoas, eu não discuto pessoas, nós estamos falando aqui do trabalho técnico que vocês estão desenvolvendo. Eu não sei se o senhor se lembra, os colegas aqui todos têm certeza que se lembra, eu vou me permitir aqui por um minuto me furtar do assunto também, mudar um pouquinho de assunto, e eu gostaria, sinceramente, de saber, será que tem realmente dois anos e três meses e alguns dias que não sai nenhum exame oftalmológico na nossa cidade, porque eu já fui lá e conversei com o senhor pessoalmente o início da gestão, depois mandei ofício, depois eu falei aqui para todos os colegas vereadores que tem uma servidora, trabalhadora de uma escola estadual, que vai ficar cega simplesmente pela falta de uma declaração para ela entrar com o processo na justiça, contra o Estado, nem é contra o município, esse tipo de amparo dela nem é contra o município, que é a dona Neuza Rabelo, inclusive nós fizemos até uma movimentação dentro do prédio escolar, com a comunidade escolar, para poder tentar ajudá-la nesse sentido, para ver se ela consegue dar continuidade no seu tratamento, e aí eu fico pensando assim, ah, Alexandre, mas aí a Neuza teria que ter prioridade porque é sua amiga? Não, de jeito nenhum. É justamente essa ideia do programa que eu sugeri lá no primeiro semestre de 2017, que a assessoria jurídica da casa, junto com os colegas, me convenceu que era inconstitucional à época, porque não era de arcada, arcabouço teórico do vereador, mas era para quê? Era simplesmente para dar maior transparência a esses processos, porque se realmente ela não conseguiu a consulta oftalmológica, a declaração, que ela não poderia fazer essa aplicação, será que mais ninguém conseguiu? Às vezes eu percebo que tem um grande número de pessoas, e aí as pessoas chegam para a gente e falam assim, nossa, não posso pedir nada para você, não tinha que pedir mesmo, nem para mim, nem para nenhum vereador, porque na verdade se nós tivéssemos um acesso que fosse justo, que fosse livre, essa é uma defesa que eu faço já há alguns anos, antes de passar pela secretaria, nós sugerimos que tivesse, lá em Araxá, por exemplo, as contratações da educação, é igual ao do Estado, faz um contrato, faz uma inscrição em um site, o site cadastra de acordo, se tem tempo de serviço naquela função, maioridade, o atestado médico de aptidão para o trabalho, isso tudo é online, não sendo necessárias indicações, nem fraudes nesse sentido. Então, como eu disse no início, fica como considerações, como ponderações, e aí, quando o senhor também comentou sobre a finalização de um contrato com uma empresa, no caso, a Neurológica, que o que eu vi foi só o de rede social também, informando, que estava suspenso, que estava numa situação difícil, mas aí eu fico me questionando, será que essa suspensão, essa finalização desse contrato, não foi nos mesmos moldes da finalização do contrato da Poliaquática, que até hoje ninguém conseguiu responder nada, ninguém consegue me responder, mas não tem que responder para mim, eu vi discursos aqui hoje calmos, bonitos, mas penso assim, quem está precisando mais dessa resposta é quem está lá na ponta, é a população que está precisando desse serviço, eu por aqui sou cíclico, passageiro, não sei se terei a oportunidade de continuar, mas eu quero ter a tranquilidade, a leveza de entrar e sair de cabeça erguida e conseguir não precisar me preocupar de separar, porque eu sou professor e vou ser professor e vou carregar minha profissão em todos os lugares que eu estou, então nesse momento vocês estão secretários, estão coordenadores e quando a gente se torna vidraça, infelizmente, saem coisas verdadeiras, saem coisas falsas e eu tenho certeza que vocês em seus ambientes de trabalho já fizeram coisas maravilhosas e às vezes nem compactuam com essas perseguições, com essas coisas que acontecem que deveria realmente não acontecer no nosso meio. No mais, em diversas outras ações que tem feito enquanto secretário, acho que eu parabenizo, tem muitas ações positivas, uma coisa que eu não tenho é a hipocrisia, eu jamais falaria para o senhor assim, o senhor tem uma lista de erros e nenhuma qualidade, muito pelo contrário, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo da pessoa e também do secretário, eu poderia pontuar aqui vários acertos sim, mas eu acho que nesse aspecto, não só eu, não só o senhor, não só nós aqui vereadores, nós temos que amadurecer muito, sair do discurso e ir realmente para uma ação onde as pessoas sejam atendidas. Eu não quero que a Neuza fique cega porque é minha amiga, porque o que ela está pensando é isso, nossa, eu fiz uma cagada, se eu não peço para o Alexandre, mas eu peço para a vereadora X ou para o vereador Y, eu já tinha sido atendida, já tinha entrado com o processo, já tinha recebido, já estava fazendo a minha aplicação de graça. Então, nesse momento, o sentimento dela é o quê? Talvez de antipatia para comigo, porque a amizade dela comigo faz que nesse momento ela se torne uma pessoa ruim. Isso é muito ruim para nós, o sentimento para mim é horrível, não sei se alguém de vocês, tenho certeza que um dia até outros colegas falaram, em outros momentos nós já passamos por isso também e você tem que se acostumar, mas eu acho que eu não vou me acostumar, porque como eu já disse para várias pessoas, eu não sou político, estou político, sou passageiro e quero passar com leveza e respeito para todos e todas, mais que todos, médicos, auxiliares de serviço, enfermeiros, técnicos, todos têm que cumprir cargo horário, que tem que ter os mesmos direitos, que tem que ter legalidade, mas então que essas regras sejam institucionalizadas para todos e todas. Eu já falei aqui algumas vezes, eu não estou preocupado se é filho de quem, neto de quem, genro de quem, não, a nossa preocupação aqui deve ser em fiscalizar se o produto final está sendo bem feito. O que é o produto final? A população, a coletividade feliz de ser bem acolhida nos postos de saúde, nos ambientes, já de antemão parabenizar aí essa ação que o senhor fala do feriado para a questão da dengue. Então, a gente está vendo ações positivas, mas vamos também unificar para que essas ações positivas sejam despidas das vaidades e das picuinhas políticas, onde as pessoas sejam deixadas simplesmente por fato de ser ou não ser desse lado ou daquele lado, mas que acompanhem um equilíbrio, um equilíbrio bonito de não atacar as pessoas, mas buscar a melhoria da qualidade de vida, da qualidade de vida social, pessoal, de cada um e de cada uma dessas pessoas. Eram apenas ponderações, como eu disse no início, se o senhor quiser fazer algum comentário, fique à vontade, espero que o comentário seja tão respeitoso quanto, pela sua lisura e simpatia que eu conheço, e que a gente possa trabalhar por muito tempo ainda juntos, cada um na sua função, mas tendo, no mínimo, pelo menos, o respeito, como é esse momento aqui que nós tivemos, que foi uma noite de grandes discussões, mas também uma noite produtiva e principalmente respeitosa, porque aí a gente não vai, mais tarde, receber uma mensagem no WhatsApp de alguma pessoa falando que isso foi um circo, porque isso me incomoda bastante. Muito obrigado. bom, eu quero agradecer ao professor Alexandre pelas considerações e até pelas alusões que faz a nossa pessoa e o nosso trabalho e dizer que a recíproca verdadeira, vossa excelência, já teve a oportunidade de estar comigo lá na secretaria e dentro daquilo que pôde ser atendido, nós, inclusive, tivemos uma conversa franca que a questão política não iria nos atrapalhar o nosso bom relacionamento. Mas, assim, as ponderações, para ser um pouco rápido, a questão da intranet é uma das grandes preocupações, professor, minha, como gestor, é não ter nas mãos uma ferramenta adequada para que eu, no teclar de dedo, eu tenha toda a condição de saber, desde a consulta ao exame, ao retorno, o que é que tem numa fila? Porque é uma imensidão. Inclusive, quinta-feira, nós tivemos em Uberlândia trabalhando esse assunto, descobrimos só um estado de Santa Catarina, que tem, inclusive, uma rede estadual num portal que dá um norte muito bom para isso e que, inclusive, dentro deste próprio portal, o que eu disse aqui há pouco, fica de forma, você só apresenta números e, às vezes, um inicial, você preserva, inclusive, a identidade da pessoa, porque como é que você vai pôr lá no exame amanhã uma pessoa que, às vezes, está buscando um exame de HIV e gostaria que as pessoas não soubessem. Então, você tem que ter muito este cuidado. Agora, nós lançamos, o prefeito lançou agora, a semana passada, um programa que chama Município Aberto. Patrocínio e Serra do Sarri está fazendo essa parceria que é um programa que vai dar agora até o mês de março do ano que vem para tentar buscar ferramentas para dar para nós esses indicadores e uma transparência maior. Eu já posso aqui garantir para a vossa excelência e os demais senhores, é uma das minhas vontades da minha secretaria ver se eles me dão essa ferramenta de colocar amanhã no seu computador, no seu tablet ou no seu iPhone ou smartphone você vê a situação de quem quer que necessita. Aí nós passamos a fazer uma coisa dentro do critério urgência e tempo. Porque nem sempre o que está mais tempo na fila precisa ser atendido na hora. Às vezes uma coisa de hoje está mais urgente do que uma situação que estava lá atrás. Transferência, eu vou fazer a mesma coisa quanto a questão da servidora em respeito ao vereador que não quis tocar no assunto. Eu vou ser usado o mesmo expediente em respeito a ele. Não vou tocar e dizer que isso foi feito de forma técnica e dentro da meritocracia. Depois me coloco à disposição inclusive de vossa excelência para estar conversando este assunto. Exames oftalmológicos. Se você perguntar em qualquer casa você precisa de consulta de vista todo mundo vai querer. É um negócio, é um hábito de todos quererem. Então você tem que ter alguns critérios. Quais foram os critérios que nós adotamos na secretaria? Primeiro, tem direito à consulta de vista as crianças, os idosos, os que estão na idade escolar, as pessoas que têm problema de vista, que tem que estar trocando nos óculos para os que fazem tratamentos crônicos e sobra esses aí que não é diabético, não tem, não está dentro dessa faixa, eles vão ficando. Nós fizemos agora recentemente uma parceria com o SESC, trouxemos uma carreta e conseguimos fazer 600 consultas. Já deu uma diminuída boa e nós queremos continuar fazendo esse trabalho diminuindo. o que eu acredito que está a dona Neuza que o senhor disse aí, talvez seja uns procedimentos que nós não fazíamos aqui em patrocínio, que pelo a maneira que vossa excelência diz que é aplicação, aplicação nós temos dois casos, que é o IAG Reis ou a Vitectomia, que nunca fez em patrocínio, ficava todo mundo nas filas e nós conseguimos através do IOT, Instituto de Oso do Triângulo, estamos fazendo algumas por mês. e a fila agora começou a andar. Eu quero até depois levar esse nome da dona Neuza Rabelo, se é que é um desses procedimentos, até para depois ver como é que ela está nisso. É outra das grandes vitórias que nós conseguimos na saúde, dentre muitos que não tinham no município, a oftalmologia que era só consulta. Hoje nós já temos vários procedimentos que nós estamos fazendo via SUS através do Instituto de Oso do Triângulo. isso nessa esteira veio cirurgia de quadril, veio essa neurocirurgia, veio o vascular que não tinha, ou seja, é porque a coisa, sabe professor, é muito abrangente e o problema meu sempre é mais grave do que o seu, o seu é mais grave do que o meu, que é dos outros, aí você tem que administrar conflitos de interesse e tentar ser o mais justo possível. Mas infelizmente às vezes acontecem injustiças. por isso é que eu acho que não é errado um vereador ou alguém procurar ajudar uma pessoa. O que é errado é se você usar só desses vereadores ou dessas pessoas para canalizar o serviço. Amanhã uma pessoa pode trazer, eu já atendi várias vezes aqui nos bons tempos, o Tiago, atendi vossa excelência quando pôde, atendi vários e nunca assim, passando alguém para trás para prejudicar, eu sempre falo, se nós vamos fazer isso alguém vai ter que perder. Então vamos pelo menos tentar ser um pouco mais justos, esse caso aqui, isso aqui nós podemos, isso aqui está tranquilo, mas esse aqui nós vamos ter que esperar. Então dentro disso aí a gente está procurando, mas não vamos dar conta porque a demanda é grande, mas pelo menos vamos trabalhar para cada dia minimizar mais e queira Deus que nós vamos chegar neste estágio de ter tudo aqui no nosso celular, aí já ninguém pode pedir mais, aí é de acordo com a urgência e a necessidade que esse é o meu grande sonho. Horário, quando vossa excelência disse questão de horário, no serviço público de saúde, nós temos, essa questão de horário não é que ela é flexível, ela tem várias maneiras de você contratar. Nós temos médicos que são, ou profissionais da saúde, que são concursados, eles têm que obedecer aquela carga horária para qual o concurso é, 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 na maioria das vezes são 20 horas por semana, foi onde nós tivemos vários problemas que alguns concursados, inclusive vários se demitiram, pessoas boníssimas, amigas, pessoais, minha, inclusive amigo de família, que chegou, foi secretário, deixa aí que você quer, tem que sair, não é que eu quero que você saia, é porque a rei exige que você trabalhe às 20 horas. nós temos alguns que é 30 horas, nós temos alguns que é 40 horas, tem alguns que é 20 horas, você faz a extensão da carga horária, por exemplo, o dentista, o dentista foi concursado, o professor, para 20 horas, e o programa de saúde da família exige que seja 40 horas, então nós tivemos que pegar esses dentistas de 20 horas e dar ampliação de jornada para eles, porque também eles não aceitam ser dois, o Ministério da Saúde exige que seja a carga horária, e alguns por procedimentos. Essa questão dos médicos aí, inclusive no que eu respondo aqui, tem gente que trabalhou muito mais, tem médico, por exemplo, nessa resposta minha aqui, tem médico que fez 1.135 procedimentos durante o ano de 2017 e 2018, que foi a indagação do Tiago lá no requerimento, que recebeu muito menos do que um médico que fez 400 e poucos atendimentos. Por quê? Porque existem os plantões, quem faz plantão de noite é um horário, quem faz plantão, desculpa, é um valor, quem faz plantão os finais de semana e feriado são outros valores, quem atende para o procedimento na Policlínica nós temos outros valores, porque assim, são tudo embasados, tudo está dentro desses editais, é por isso que tem às vezes essas divergências. inclusive, pessoas normalmente reclamam porque queriam ganhar mais, mas a condição dele não permite. Primeiro, a maneira que ele está contratado não permite que paga mais e ele não tem nem tempo hábil para isso. Então, nós nos preocupamos muito com isso, inclusive, carga horária de funcionários, horas extras de funcionário, nós temos toda essa preocupação. Então, essas divergências de valores é exatamente pela infinidade de também de contratação, porque se você não faz assim, por exemplo, eu tenho um médico que vem de fora, ele só vem uma vez por mês, talvez. No início da nossa gestão, nós tivemos um problema com os endocrinologistas, doutoraria. Não queria, não aceitava, não era daquele jeito, aí eu fiquei desesperado e aí? Bater retirada e deixar nós na mão. Os dois tinham contrato de 20 horas, mais ou menos, para dar aí uns atendimentos em torno aí de 100, cento e poucas consultas. Eu consegui trazer um médico de São Paulo, capital, que ele veio e fez a opção de chegar no domingo à noite, trabalhar de segunda à sexta, das sete da manhã às 17h30, com intervalo, e atendeu 200 pacientes, que era possível atender em dois períodos. Ou seja, nós resolvemos o problema da cidade, não deixamos faltar e tivemos que ter uma carga horária diferente do outro. Mas usamos o critério da quantidade de procedimentos. Ou seja, a gente, nessa hora, na saúde, nós temos que ter essas flexibilidades, porque não aguarda. É igual o próprio Tiago falou, e eu acredito que vocês entenderam, um processo recitatório de médico se vence hoje, se você for cumprir todos os mandatos, daqui 30 dias que abre novamente, e aí, nós vamos ficar desguarnecidos? Então você tem que fazer a coisa de um bom senso, todos foram avisados e todos foram credenciados, então não teve. E outra coisa, amanhã se vence uma coisa perto do Natal ou perto do Carnaval ou perto da Semana Santa, isso vai acontecer sempre, pode acontecer. Então eu quero assim, sabe, professor, só para finalizar, dizer que eu vou verificar essa situação dessa senhora, depois eu quero até pegar o nome completo e te dou um retorno. Se for consulta, talvez está dentro desse nível que eu disse. E se for alguma aplicação, pelo menos uma notícia boa também eu trago, nós já estamos fazendo algumas, não damos conta de fazer todas, porque a demanda lá no TFD, era assim, virou assim, porque quanto mais você oferece, agora as pessoas descobrem, nossa, a Secretaria agora está fazendo a aplicação. e não é que a vida e o procedimento tem preço, mas infelizmente nós temos um limite de recursos, nós temos que dosar a necessidade com a capacidade de pagamento. Este binônimo, infelizmente, não tem jeito de sair dele. A palavra é do Ricardo Balila. Bom, secretário, a gente fica até meio sem graça, porque nós queremos trabalhar agora de forma mais tranquila na Câmara Municipal, acho que o vereador levanta do lado pessoal, mas eu quero dizer para a Vossa Excelência o seguinte, a hora que o senhor fala que tem meia culpa da gente pedir o requerimento lá na Prefeitura, a declaração que a servidora da Vossa Excelência não participou da licitação da Prefeitura, a culpa não é da Vossa Excelência, não. A culpa é minha. Até mesmo para resguardar qualquer problema que a administração tenha referente a um vídeo tendencioso. Isso é fato, é muito fato. Então, eu que sou o culpado, eu que sou o fiscal que fui atrás para saber de fato o que aconteceu e eu, Ricardo Balila, que foi levantar a questão se de fato a servidora da saúde participou ou não participou da licitação na cidade de patrocínio. Até mesmo porque o prefeito concedeu a entrevista junto com a Vossa Excelência, dizendo que não tem particularidade alguma do lado dessa embrólio todo do neurosurugião e que faz parte de uma adequação contratual dentro da Santa Casa que a Vossa Excelência fez, que Vossa Excelência tomou atitude para melhorar o atendimento. Eu não poderia deixar de voltar, Tiago, na indagação que a Vossa Excelência fez, porque fica parecendo que nós estamos muito preocupados com o que, às vezes, a gente fala aqui no plenário. Vossa Excelência sabe que a procuradora do Daepa é a irmã da Vossa Excelência. E quando muda o decreto, ela que é advogada de direito dentro do órgão, com certeza absoluta foi mudada por ela, a sua irmã, Fernanda Oliveira Malagoli, procuradora do Daepa e não pelo prefeito. Não é porque você levanta, então a gente tem que ver agora, não é a gente indagar porque o prefeito mudou, porque você fez, levantou a causa e agora o prefeito mudou essa causa que era do secretário Vanderlei Marra, agora passou para o Ronaldo Marra, não. Então nós já temos que partir para o lado, assim, que nós temos que indagar a procuradora do Daepa que é a sua irmã, a sua irmã que é servidora do Daepa, ela que mandou mudar essa posição do decreto dentro do Daepa, então a gente tem que tomar essa tento de hora nenhuma de falar que o prefeito me escutou, que eu fiz, que a minha voz tudo bem, a voz de nós todos somos escutados dentro do plenário, eu tenho certeza absoluta disso, isso aí eu tenho plena convicção, porque é claro que a sociedade patrocinense, quem está nos assistindo via Facebook, via internet, todos os ouvintes, até fica uma vergonha doida, do Zé Maria, que está aqui, um cara, vê uma reunião dessa, de novo levantar a vida pessoal, que graças a Deus, secretário, eu, Ricardo Balilo, nunca roubei gado na vida, nunca fiz isso, eu nunca na vida, deve da EPA, da rua Cuba, eu acho que eu não sei nem se ele está aqui, ele não está aqui não, agora que eu lembrei que ele não está aqui, eu não fiz isso, está certo? Agora eu não queria, hora nenhuma, que ele levantasse o nome da minha mãe, dentro de um plenário desse aqui, porque pelo amor de Deus, uma boca suja dessa, um cara que sempre brigou com a família, sempre, um cara que a mãe, nem aqui não está, porque de tanta briga, eu acho que de tanto desgosto que ela teve, está certo? Aí chegou, graças a Deus, você chegou, que você tem que escutar as verdades, não é sair correndo igual um pintinho feio aqui não, está certo? Então eu quero falar para a vossa excelência, que eu, eu, Ricardo Antônio Rodrigues, o Balila, eu nunca tive cachorrada dentro da minha família, para você levantar a minha mãe aqui dentro de casa, aqui dentro desse plenário, porque minha mãe aqui virou aqui o que agora na sua boca? Ainda mais da sua boca. Eu só quero te falar para a vossa excelência, eu quero te falar para a vossa excelência, que eu não dei o cheque sem fundo na praça, eu não quero falar para a vossa excelência, vereador, que há seis anos atrás, na casa de residência da rua Cuba, número 80, não sei se a vossa excelência sabe disso, olha aqui, que aqui é vidraça, quando o cara não tem estirpo, não tem índole, está aqui, não é eu que estou falando isso, está aqui, recebe, porque ele é muito bom, olha aqui o que a gente recebe aqui, então, na rua Cuba, a dívida do Daepa, com alguns comentários, era mais ou menos seis mil reais, eu queria que a vossa excelência dessa rua, que eu não sei, nem se você lembra que casa que é essa, que eu acho que é da vossa excelência, um homem íntegro, um homem correto, está certo? se o senhor pudesse trazer para nós a autenticação mecânica do pagamento dessa dívida lá no Daepa, um homem que não deve ninguém, um homem que é íntegro na família, está certo? Agora, vereador, eu queria falar para a vossa excelência, que não adianta, vossa excelência, tentar descredenciar o vereador, que não, o vereador aí, tem dois anos de mandato, até hoje você não fez nada que é de ação de fato para o povo de patrocínio, a não ser conversar fiado e descredenciar um governo que infelizmente você e toda a sua equipe que está tentando descolificar, nunca na vida você vai dar conta, na sua vida, de chegar nem nos pés. Eu queria falar com a vossa excelência, que a vossa excelência tinha que ter vergonha na sua cara de tentar levantar qualquer coisa da minha vida, porque eu sei um cara, por exemplo, que você está com os filhos assistindo, eu também estou. Eu ainda tenho minha mãe para assistir, você não tem, porque infelizmente a brigaiada lá, não sei lá, nem aconteceu o desgosto que trouxe. Então, eu queria pedir para a vossa excelência, para ter um pouquinho de respeito, para nós podermos pontuar as coisas essenciais da cidade de patrocínio. A minha vida pessoal pertence à minha pessoa, vereador. Não é a pessoa da população patrocinense, nós aqui estamos discutindo saúde, vidas, vereador. Pessoas que estavam na fila, dois, três anos para ser atendidas, pessoas que não tinham operação na coluna, vereador. Pessoas que não tinham operação de fazer uma operação da cabeça, vereador. Porque o governo da vossa excelência, a única coisa que punha é um plantãozinho, michuruco, que não tinha condição de fazer mais nada. as questões políticas partidárias, nós temos que deixar para resolver, vereador, é em 2020. Não adianta você, nem nenhum vereador dessa Câmara, querer descredenciar um vereador de hoje, 38 dias de Câmara Municipal, que está aqui dentro. É a sexta ou a sétima ordinária que eu estou aqui insistindo. Vossa excelência não vai dar conta. O senhor não precisa ter dúvida. vossa excelência não trabalha, vossa excelência sempre dependeu de estar no rabo de gente aí da cidade que tem dinheiro cheirando o rabo de muita gente aqui. Vossa excelência está com o bico de um processo para devolver para os cofres públicos, as multas com a vossa excelência. Comprou o voto do cidadão patrocinense, isso aqui vai vir a pública, aqui na Câmara, o senhor pode ficar tranquilo, que a vossa excelência vai ter isso. Vossa excelência de santo, vossa excelência não tem nada para poder falar do vereador aqui. Isso é o que eu quero falar para a vossa excelência. Sem falar que nem eu e nem vossa excelência tem o que nós discutirmos da vida pessoal de ninguém, vereador. O senhor tem que discutir aqui as ações do povo patrocinense, nós temos que discutir aqui a saúde, a educação, o trabalho, as indústrias, o que o povo está precisando. Vamos parar de falar de vida pessoal, vereador. Isso já foi falado nas rádios, no jornal, em todos os documentais da cidade de patrocínio. Está feio para a vossa excelência. Não levanta isso não. Levanta a questão muito mais bonita da cidade. Vai para as ruas, para o sol quente, que o senhor nunca andou na vida no sol quente, o senhor não sabe nem o que é isso, porque anda de Hilux, 2003 era, porque a vossa excelência não paga nem conta do Daepa, não sei nem como é que está pagando essa caminhonete. Agora a pergunta que a vossa excelência que eu quero falar para a vossa excelência é sobre o processo do seu sobrinho, porque nessa câmara já teve sobrinho, ti, ti, pai, mãe, irmão, agora mesmo tem avô e neto dentro dessa câmara. Agora mesmo nós vamos ter que criar a família Remes por inteiro. Eu quero falar com a vossa excelência que o referido processo que a vossa excelência falou de mim e de demais secretariados da prefeitura. Graças a Deus amanhã cedo o vereador eu levanto cedo e tenho o que fazer. Está certo ou não? Eu não sou o sobrinho da vossa excelência que não tem o que fazer não, que depende da câmara para comer, para beber, para dormir. Aí a vossa excelência como depende, ele tem que arrumar a picuinha com quem está trabalhando. Está certo? Então, na verdade, o que ele quer para arrumar para a sociedade de patrocinência é picuinha, é o que o senhor dá conta de fazer na câmara. O senhor não dá conta de mais nada, vereador. O senhor não dá conta de ter sem um elogio. O senhor não dá conta de chegar aqui, vereador, e virar e falar e apresentar um projeto bacana para a sociedade que o senhor não dá conta ou acho que não tem nem leitura. A verdade é essa. Então, eu quero falar para a vossa excelência que o seu sobrinho Cássio Remes, o seu sobrinho, a família inteira foi criada nessa câmara, eu tenho até, se puxar os trancos que estão para dentro aqui, senhora da Precida, é moldura de moção de aplausos, por isso que a vossa excelência fica braba, porque a hora que eu chego aqui com 34 dias, eu quero tirar as diárias da vossa excelência, porque eu acho que o empresário paga, eu acho que o senhor também tem que pagar do bolso da vossa excelência, o senhor pegou a diária para ir lá para São Paulo, fazer o curso, então, quando o senhor vê a gente falando isso, o senhor fica achando ruim, eu sei que o senhor fica, eu sou aqui, eu sou um cara fora do Ninho, eu sei que eu sou um cara fora do Ninho, que eu levanto questões aqui dentro da câmara, que vossa excelência não gosta, o senhor quer me descredenciar, mas o senhor pode ter certeza absoluta que a vossa excelência não vai dar conta não, o Cássio Reno, seu sobrinho, ele tem que arrumar esse estranho para ele poder fazer alguma coisa na vida, ele é advogado, ele não paga advogado, então, já que ele é advogado, ele vai contra nós, agora, eu quero falar para vossa excelência o seguinte, processo foi feito para demandar, se eu tivesse medo de processo, eu não estaria na câmara municipal, se eu tivesse medo de um cara igual você, descredenciado, um vereador, sem brincadeira, para mim, um dos piores que eu já assisti das famílias Remes, porque o senhor é o pior, já passou aqui pior do que o senhor um pouquinho, mas o senhor aqui dentro é o pior, pior vereador que eu já vi aqui dentro dessa câmara, porque dois anos que eu acompanho o senhor, Deus que me livre-guarde, eu não vi um projeto, nenhuma coisa que o senhor trouxe para o paticino, o senhor tem que se recolher a sua insignificância, porque o tanto que o senhor é ruim, o senhor não dá conta nem de demandar uma demanda boa na câmara, nem elogiar um governo maravilhoso que está sendo feito para o paticino, o que o senhor dá conta é tentar, destirar os votos do senhor, porque infelizmente esse ano o senhor não vai ter a mamadeira que o senhor teve, aquela que o senhor comprou que é catueira de voto, aquela que o senhor levava no cantinho e falava, tira essa multa para mim aqui, que se você tirar essa multa aqui, vai dar tudo certinho para você ali. Aí eu quero falar para a vossa excelência que esse ano o senhor enrolou, porque além de o senhor ser incompetente, além de o senhor falar de família dos outros, defamar gente dentro de uma câmara municipal dessa, que é estirpa da família da vossa excelência, isso aí é nítido que é estirpa da família da vossa excelência, eu não vejo a vossa excelência somar, agregar, eu só vejo vossa excelência acabar com esse plenário, o senhor aqui é o pior, o pior feitor dessa câmara, é típico da família da vossa excelência, porque aqui nessa câmara, não sei se a vossa excelência sabe, sabe, infelizmente, eu queria que vocês filmassem aqui, tem mais ou menos 20 anos que não larga de sentar um remes aqui dentro, 20 anos gente, agora um cara de 34 anos, de 34 dias que está aqui dentro, um cara tem 20 anos, entra um, sai o outro, entra o outro, sai o outro, sai o outro, entra o outro, meu Deus, ô população patrocinense, pelo amor de Deus, eu já falei para vossa excelência e vou voltar a repetir, aqui quem está escutando é o Zé Maria, é o Humberto Donizete, secretário Bebê, é os 15 vereador, vereador, eu só tenho um defeito gravíssimo, eu não sou profissional vereador, eu não tenho profissão vereador, se a vossa excelência perder o cargo, Deus o livre guarde que é que vai acontecer com a vossa excelência, por quê? Porque infelizmente, agora, você não tem mais aonde você tirar os votinhos que você tirou, tá certo? Então você vai ter que pelejar, mas em vez de você vir cair e agregar, vossa excelência acaba, vossa excelência dá conta de acabar com homenageada aqui na terça-feira, vossa excelência foi o cara mais comentado aqui da homenagem, vossa excelência comentou o maior equívoco da sua vida, lendo um papel feito de gente lá de fora, nego falou para mim que assim, eu ia levantar e ia falar para ele que política discute na terça e na ordinária, o senhor sabe por que o senhor fez aquilo? Porque o senhor é covarde, o senhor é covarde porque a palavra não teve jeito de vir comigo, porque se ela vem comigo eu desbanco vossa excelência até na homenagem, porque o senhor é fraco, o senhor é fraco de argumento por isso o senhor mexe na vida particular das pessoas, o senhor é fato de projeto por isso o senhor mexe na vida particular das pessoas, na vida pessoal, o senhor é fraco vereador e o senhor mexe na vida pessoal das pessoas, o senhor é fraco vereador e o senhor só sabe defamar da gestão que está hoje em patrocínio e que pode melhorar, o problema da vossa excelência é que você não dá conta de olhar, vereador Panchita, não dá conta de olhar para você no seu umbigo e falar eu sou incompetente, a administração está indo bem, ela ainda pode melhorar e a administração que eu avaliei, essa nunca mais na vida tem condição de votar, voltar a trabalhar para o patrocínio, essa não, então eu queria falar para a vossa excelência que o senhor pode falar o que vossa excelência quiser, quanto mais vossa excelência falar, mais o povo vai ver quem que é vossa excelência, uma reunião dessa que estava correndo, tudo bem com todo mundo, todo mundo debatendo o projeto vossa excelência, todo mundo debatendo o que é a questão dentro da Secretaria de Saúde, votando aqui e demandando e argumentando vereador Paulo Roberto Remes, é que nós estávamos argumentando o requerimento que nós não íamos ou íamos votar e vossa excelência não dá conta de argumentar, vossa excelência é fraco e o argumento que a vossa excelência tem é defamar das pessoas, é só isso, e eu queria acabar de concretizar para a vossa excelência que eu só quero falar para a vossa excelência o seguinte, se vossa excelência fizesse grande benfeitoria para patrocínio que o senhor peça para o grupo político da vossa excelência o Gustavo Brasileiro o Cássio Remes e vossa excelência que eles possam olhar não para o umbigo deles não para a votação de 2020 esqueça aquela política gente o que o nosso prefeito acabou de falar o secretário falou aqui agora que está tirando de recurso próprio para fazer o pronto-socorro que a vossa excelência deve estar remoendo por dentro por isso essa gana essa ânsia de meter o pau pessoal eu quero falar para você leve esse recado aos seus amigos as pessoas que andam com você não deixe eles ir lá em Belo Horizonte e travar o pronto-socorro novamente não não faz isso não esqueça a política deixa para 2020 não faz isso que a sociedade patrocinense não você é um cara bom sabe o que é que você é bom você só é bom para medir rua você só é bom para medir rua para comprar gado na roça e não pagar e ter cheque devolvido e só é bom para dar cano da Epo e estar lá para todo mundo ver e não pagar você só é bom para isso agora vereador vereador você vai me desculpar o senhor é fraquíssimo e no outro no debate técnico no debate pela população patrocinense no debate para nós debatemos as causas de patrocínio o senhor pode vir quantas vezes o senhor quiser o senhor não tem argumento o argumento do senhor é falar da vida de pessoal das pessoas é só isso que o senhor tem único e exclusivamente o que o senhor dá conta de apresentar aperte para o vereador Roberto Margato só um minutinho só um minutinho só um minutinho só um minutinho vereador só um minutinho eu vou seguir a reunião eu vou seguir a reunião vai falar o vereador Margare vai falar a vereadora Marcilene vai falar a vereadora Dona Neuza depois o vereador Thiago Malagoli o senhor tinha saído e voltou de novo com a palavra o vereador Margare com a palavra o vereador Margare fecha o microfone com a palavra o vereador Margare eu preciso eu preciso liberar o Ficatário de Saúde eu preciso eu preciso liberar o Ficatário de Saúde com a palavra o vereador Roberto Margare com a palavra o vereador Roberto Margare Com a palavra do Roberto Magari Em nome de Deus declaro encerrada a décima reunião ordinária da terceira sessão legislativa, legislatura 2017-2020 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti